Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Chegou até aqui, dá um like ou deslike, comenta alguma coisa aí e não deixe de compartilhar o nosso conteúdo com pessoas que você sabe que vão curtir esse conteúdo. Se você ainda não é membro do canal, apoie o canal e torne-se membro, concorra a essa caneca casca grossa e a mais produtos que estão vindo por aí, além de poder fazer perguntas para os nossos convidados. Hoje eu recebo aqui, pela segunda vez, um cara que é um parceirão casca grossa e um dos melhores do ramo, Rogério Camões. Obrigado, meu irmão. Obrigado demais, brother. Cara, estar aqui de novo é fantástico. Porque a primeira experiência foi fantástica para mim. Só tenho que te agradecer, estou sempre agradecendo, mas... Você é fantástico. Cara, fantástico, é a primeira experiência. A resenha foi fantástico, né? A resenha, o que repercutiu a resenha, foi incrível para mim. Até, olha, cara, até ontem à noite eu ainda respondi ainda a pessoas que estão curtindo. Aquele áudio, aquela sua mensagem sobre... Ali foi a mensagem, a mensagem foi incrível, cara, foi reproduzida, tem mais... Cara, já tem mais... Milhões? Negócio de louco. Coisa de louco. Até hoje eu estou respondendo. Então, esse retorno é incrível, né, cara? É, essa mídia é absurda. Você atingir, você atingir, cara, tantas pessoas assim, através da tua oportunidade, cara. Está aqui de novo. Pô, é um privilégio para a gente também, irmão. Também, irmão. Cara, me fala, você estava lá fora... Peraí, cheguei o negócio aqui. Felipão, dá para meter um 21 aí? Você estava lá fora, né, cara? Você participou lá, viu de perto o ADCC acontecer, fez a preparação física do Galvão, fez a preparação da Mackenzie Derny para o UFC. Me fala, como é que foi essa temporada? Foi Califórnia, Rogério? É, Califórnia, né? Como é que foi essa temporada lá? O que é que tu foi fazer lá, cara? Quais eram os compromissos? Ah, eram os dois compromissos, cara. Os dois atletas? De estar treinando esses dois, por acaso, assim, calhou de ser na mesma temporada, uma luta, a luta do André, a luta da Mackenzie 15 dias depois. Então, cara, o que acontece? Por várias coincidências, mas a Mackenzie é muito amiga do André, muito amiga da esposa do André Galvão. Então, existe uma relação já de amizade muito forte entre eles, né? Que facilitou muitas coisas para poder organizar. Quando eu acabei o camp da luta da Mackenzie, quer dizer, da última naquela época, eu estava indo embora e o André me ligou. Pô, mestre, vou lutar. Aí, vou lutar, vai acontecer a luta, fechei a luta. Pô, dá para o senhor ficar aí para me treinar? Eu falei, pô, Galvão, eu vou no Brasil, tenho que resolver um monte de coisa no Brasil e vou voltar. Volto sim, vamos fazer um camp aí. Claro, estou contigo, irmão. E aí, nesse meio tempo, eu sabia que a luta da Mackenzie ia ser anunciada, porque já estava em negociação. Então, a gente juntou tudo. Eu poder estar com a Mackenzie, poder estar com o André, apesar da distância, né? Porque a Mackenzie está lá em Huntington Beach e o André está em San Diego. Tem uma distância, irmão. Tem uma distância. Irmão, portuí, lenha. Mas isso não inviabilizou, porque a estrutura foi muito bem montada, entendeu? Então, a estrutura que eles criaram para mim foi incrível, cara, para poder realmente render o máximo, entendeu? Que legal, cara. E, cara, foi uma jornada para mim, muito especial para a minha vida em particular. Você deu uma olhada no adversário do Galvão, provavelmente, para fazer toda a preparação para aquela luta específica, né? Claro, cara. Eu tive que... O que você analisou quando você foi começar o trabalho, Rogério? Cara, primeiro, eu analisei a parte técnica do Gordon Wright, porque eu já tinha escutado muito falar nele, cara. Mas, para mim, foi uma experiência, não vou falar nova, mas foi voltar para uma especialidade de luta que eu não estava com atleta nenhum de grappling. Verdade, só MMA. Eu estava tudo bem. Mackenzie, puro jiu-jitsu, mas é diferente quando você vai para o específico ali, que é o grappling. Então, eu estava há muito tempo que eu não estava treinando ninguém. Então, eu tinha que entender ali, entender aquela luta ali. E aí comecei a realmente estudar o Gordon. E o que você achou? Tecnicamente. Cara, tecnicamente... Cara, eu vou dar a minha opinião. Toda. E, cara, as pessoas podem até não concordar. O Gordon, o Gordon, ele é um talento, ele é um cara talentoso, muito talentoso. É um cara muito treinado. Aquilo que eu sempre falo, né? Treinamento. Sim. Então, realmente, é um cara muito treinado e um cara que é talentoso. Talvez, se ele não fosse o que ele é no grappling, ele seria, sei lá, cara, no basquete, em qualquer outra coisa. Porque o cara tem o talento... O que o talento traz? A genética. A princípio, a genética. Você entende? A princípio, a genética. Quando eu olhei a genética, eu falei, pô, cara, esse cara era assim, se transformou nesse cara. Pô, o cara se transformou num cara forte pra cacete. Você está dizendo que o talento é a tradução do que a sua genética te favorece? É. Enquanto você faz. De várias formas. De várias formas, de várias valências. Vitor Velfônico falou que ele era bom de tênis, bom de bicicleta. Genética. Isso é genética. Cara, isso é genético. Sim. Entende o que eu estou falando? Entendo perfeitamente. Você pode, olha só, você pode pegar um atleta não talentoso e transformar ele em um campeão, com treinamento. Sim. Mas ele nunca vai ter o talento. Sim. Talento? Não. Ele não traz o talento. Primeiro que você olha pra ele, pô, você que não tem genética. Já não tem talento. Porque a genética te favorece. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando você consegue aliar uma genética, pô, talento, com treinamento, meu irmão, pô, vou citar aqui, pô, um que eu não sei citar mais ninguém, Anderson Silva. É. Treinado, muito treinado, mas não é treinado, assim, ó, assim, de novo, três meses. É um lastro de vida e tudo. É treinado desde criança, cara. Desde garotinho o cara é treinado, 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 treinado. E aí, cara, pô, é um talento muito treinado, pô. Um abraço. Um abraço, né? Porque começa na base. Sim. Então, quando eu olhei a genética, porque ele se transformou. Sim. Mas aí eles falam, ah, mas tomou bomba, cara. Toma também, vê se fica igual. Porra, tu pode tomar, cara. Isso eu repito para a galera. Então, pode tomar um litro. É isso. Porque, cara, é genética. Ela funciona. É. Ela funciona com quem tem que funcionar, você entende? Perfeito. Até a gente está abrindo um assunto aqui. Mas ela vai funcionar com quem tem que funcionar, porque é uma questão de receptor, cara. Concordo. É uma questão da tua qualidade de fibra, entendeu? Entendi. Então, é muito mais do que você só tomar um pouco de bomba. Não é porque tu corre ali e toma uma bomba, tu vai virar um Ben Johnson. Não, nunca. Nunca. Porque tu não traz o talento. Exato. Entendeu? E o talento, vem isso também. Vem a... O talento, ele te traz facilidade. Ele é um facilitador das coisas. Você entende o que estou falando? Perfeitamente. O cara, quando não tem o talento, cara, para ele tudo vai ser mais difícil. Tudo vai ser mais difícil, porque ele não tem. Você fala assim, pô, mas... Cara... Não quer dizer que ele não vai ser campeão. Não, não quer dizer que ele não vai ser campeão, porque ele pode treinar. Ele é um cara muito treinado. Porra, ele vai atingir um nível de treinamento, talvez, que naquele momento o cara talentoso não treinou tanto quanto ele. A gente já viu isso acontecer muito. O cara confiar no talento e entrar na porrada. Entendeu? Então, o que acontece? O Gordon, eu analisando como preparador físico, né? Sim. Porque a parte técnica, eu analisei para ver o potencial do cara. Falei, pô, o potencial desse cara lutando. Tecnicamente, o cara é perfeito. Sim. Perfeito. Perfeito no que ele faz, no que ele se propõe a fazer. Ele tem uma técnica muito apurada. Você vê que o cara é muito apurado. E aquilo ali também é treinamento. É. Ponto. Mas você olha a genética, eu comecei a ver o que esse cara traz com ele. E eu vi a transformação física dele. Isso me chamou muita atenção. Falei, pô, o cara se transformou, irmão. Se transformou, mesmo. O cara se transformou num cara forte. Tem até um vídeo dele, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. E ele hoje, ele começando a treinar nas argolas. Isso. Fazendo muscle up. Isso, o cara se transformou. Se transformou. Você vê que, pô, cara, teve trabalho. Sim. E quando você olha um cara que se dedica a uma transformação física, cara, uma boa. Porque isso traz disciplina. É verdade. Traz disciplina. O cara, para conseguir se transformar, tem que ser um cara muito disciplinado no treino e no resto. Treino, alimentação, câncer. Tudo. Tudo que ele precisa. Então, você fala assim, pô, esse cara é muito disciplinado. Eu já analisei, pô, esse cara é muito disciplinado. Esse cara é muito focado. Entendeu? Então, eu fiz o análise para trabalhar com o André. Entendeu? Eu falei, agora eu vou trabalhar com o André, porque ele tem um adversário para ele lutar. Então, a minha estratégia foi mais a nível técnico. Tecnicamente, eu falo do que era preciso para ele melhorar dentro do que ele já trazia, porque o André já tem um lastro sinistro de treinamento, tanto técnico como físico. Até porque o André, 10 anos atrás, talvez, 10, 11, ele fez parte da Ex-Din, da equipe de MME. Então, o André já tinha trabalhado comigo. Então, eu já conhecia bastante o André Galvão em termos físicos e até em termos técnicos. Ele foi de uma época ali que era, pô... Pelo que eu acompanhei no seu Instagram, vocês trabalharam muito explosão, recuperação, não é? Claro, cara. Tinha que trabalhar o gás do André. Eu falei, pô, o André é muito forte, mas tem que trabalhar esse gás dele para ele se recuperar ali. Para o que ele queria fazer dentro da estratégia que ele tinha em mente, cara, eu vou dar o que ele precisa. Sim. E para tentar, cara, neutralizar com o que o cara vem de lá. E ele saiu bem das chaves de pé no início, todas elas ali. Saiu bem, cara. Muito rápido. Saiu bem, cara. Saiu bem. Mas acho que o tamanho ali também atrapalha, né, Rogério? O cara não. O cara soube usar o tamanho, meu irmão. O cara soube não. O cara sabe usar aquele tamanho, aquela envergadura dele. Sabe distribuir o peso. Sabe jogar o peso aonde tem que jogar. Mata o braço, mata a perna, mata o quadril. Porra, o cara está todo justo. Está todo justo. E é um cara, é o que eu falo, talentoso, cara. O cara tem talento. Porque, pô, tem cara, talvez, do tamanho dele, que não vai conseguir lutar tão bem quanto ele. Eu falo tecnicamente. Você foi no ADCC, né? Estava lá, porra. E o comportamento, maluco? Blindado? Tranquilão? Frio? É carismático ali com o público, com a galera. Quando eu digo frio, na hora de... Na hora de lutar, você via que o cara estava focado naquilo ali que ele veio para fazer, cara. Focado, bem focado, né, cara? Assim. Foi uma batalha, cara. Eu acredito assim, foi uma batalha. Para mim, que estava trabalhando com o André, e o André é um cara que eu gosto muito, né, cara? A gente tem uma relação de amizade, né? E de admiração muito grande. Então, você, além de você se comprometer com o trabalho, tem o teu lado pessoal de uma pessoa que tu gosta muito e que tu quer ver o sucesso dessa pessoa, né, cara? E a história começou lá atrás, cara. Quando houve aquela lombra toda... Do tapa na cara? Eu estava lá. Ah, tu estava? Eu estava lá em Los Angeles, cara. Eu estava com a Mackenzie. Entendi. E, cara, foi até você ver como é que a vida é louca, né? E aí, eu me lembro que, porra, começou a detonar o André, aquela coisa toda, aquele falatório todo. O Carlão Cão, que é uma faixa coral de jiu-jitsu, aluno do Rickson, o Cris, que é muito amigo do André, muito amigo do Joaim, muito meu amigo. Mora em San Diego, tem academia em San Diego. É um cara que participou da chegada do André em San Diego, entendeu? É, trata o André como, vamos lá, filho, né? Sim. Apaixonado pelo André. Me ligou, falou, pô, bicho, vamos lá, vamos lá no André, vamos lá trocar uma ideia com ele, visitar ele, dar uma moral para o cara. Então, eu me lembro que eu saí, eu e o Joaim, a gente saiu lá de... da Califórnia. E a gente foi até San Diego encontrar o André. Fomos na casa dele, cara. A gente foi na casa dele. Saíram de Los Angeles para San Diego? Fomos na casa dele, cara. Isso, eu acho que... Cara, eu acho que não tinha uma semana. Tem até a foto aqui guardada. Da confusão dele com o God. Tem até a foto guardada. A gente fez a foto, inclusive. E a gente foi na casa dele, começamos a conversar, nós três. E ele falou, pô, cara, vou brigar, acho que eu tenho muita coisa a perder, família, meus alunos. Não é isso que eu quero. Eu não agi direito, porra, entendeu? Eu me preceptei ali. Cara, foi cumprimentar ele, fez o trust talk. Eu saí da minha essência. Eu saí da minha essência, cara. Entendeu? E realmente eu entendo o momento dele. Eu sou o cara que tem que olhar para o ser humano, entendeu? Assim, muita gente olhou para o lutador. O faixa preta, tem que ir lá, meu irmão. Mas por trás tem o ser humano, cara. O cara tem os sentimentos dele, os valores dele, entendeu? Ali ele colocou a família, ele colocou a religião, ele colocou o business, ele colocou os valores dele. Então, cara, era compreensível que... Beleza. Mas a gente foi, justamente por ser amigo, e eu por gostar do André, dar apoio, cara. Apoio na sala, dar apoio moral para o cara. Você entende? Sim, completamente. Dar apoio moral para o cara. E, cara, isso foi muito legal, porque quando ele marcou a luta, cara, ele ligou para mim para preparar ele, entendeu? Então, isso, além de fortalecer muito a nossa amizade, foi uma... Não foi uma coincidência, cara, mas foi um ato muito bacana do André, sabe? Sim. Muito bacana. Sim. Eu até me lembro, num dia que a gente estava treinando, já no final, a gente acabou treinando, a gente ficou conversando, ele falou, pô, mestre, a coisa para acontecer, ele falou, pô, mestre, isso foi uma semente que o senhor plantou. Hoje, eu estou retribuindo, quando eu não tinha essa casa, eu não tinha esse carro, eu não tinha minha academia, eu estava lá com o senhor, e o senhor abriu as portas para mim, entendeu? O senhor me ajudou, pô, entendeu? Eu nem lutava, eu lutava de vez em quando, quer dizer, nem tinha dinheiro para pagar, e o senhor foi legal. Então, isso foi a semente que o senhor plantou e hoje eu estou retribuindo. Pô, cara, eu fiquei muito feliz quando eu escutei isso, sabe? Porque o cara... Foi uma forma que também que ele teve de retribuir, ele sabia que eu estava ali com ele para tudo, irmão, para vitória e para derrota, que é o mais importante. Talvez as pessoas só considerem a vitória. Mas, na hora da derrota, sai todo mundo, né, cara? Todo mundo sai de perto, né? Pô, perdeu, perdeu, perdeu. Então, é nessa hora que muito lutador racha com a equipe técnica, né? Sim. Quando as duas partes não sabem lidar bem com a derrota. É, cara. Mais de uma... Já vimos várias vezes acontecer. Várias vezes, cara. Você entende? Então... A culpa é do técnico. O técnico fala, não, a culpa é sua, que não fez o que eu mandei. A culpa não é culpa, cara. Não é culpa. É luta, irmão. É luta, cara. É luta, cara. Exatamente. É luta, bicho. Tem duas pessoas. Uma vai perder. Só um vai ganhar, irmão. É luta. Não tem prêmio de consolação na luta. Não tem nada, cara. Então, cara, quando você perde lutando, porque... Vou considerar o seguinte, cara. Pô, o André foi lá e fez a dele. Ele honrou, cara. É. Ele entrou lá, 40 anos na cara. Puta... Um moleque de 28 anos. É. Pô, no auge. O moleque tá no auge, cara. Ele já tinha ganho 6 a DCC. O Galvão ainda é o maior detentor de títulos. Então, o cara... O cara é um veterano. O cara é um cara. O cara, não tô justificando a idade, mas eu tô falando assim, tá bom. Fala aí, cara, mas tu mete a cara, meteu a cara, já fez isso na tua vida? Então, porra, peraí. Vamos para analisar as coisas. Tudo que aconteceu, porra, no final, o cara foi lá e honrou. Perdeu. E foi... E honrou de novo, porque se desculpou, falou, né? Se desculpou, ficou. No final, você vê a mensagem do esporte, cara. Sim. Os dois ali, né, cara? Se abraçando, se respeitando, né? E todo mundo que conhece o Gordon nos bastidores falou, meu irmão, o cara é muito educado. É, todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo fala que ele é um cara educado. Sim, sim, sim. Um nerd. Eu ouvi o Nego falar, ô, Alexandre, ele é um nerd, estudioso. Eu já escutei. Cara, ele é um nerd, o treinador dele é nerd mesmo. É nerd também, é verdade. O treinador dele é nerd. Eu tô ligado. O cara nunca ganhou competição, mas o cara resolveu se aprofundar, se aprofundar numa coisa, estudar mais do que todo mundo estuda e desenvolveu, cara, porque tudo vai na base do estudo, né? É. Não tem nada hoje, hoje com tecnologia, cara, e as possibilidades que você tem hoje, né, de a informação chegar rápido, cara, estuda. O MMA hoje, cara, o Kleber mesmo tem... Há dez anos atrás, a gente já estava fazendo análise de desempenho, scout. Há dez anos atrás, eu já tinha um cara comigo fazendo análise de desempenho para a luta dos atletas. Você entende? É uma tecnologia, cara. É uma maneira de estudar. E eu vou falar assim, falando dessa luta, mas falando de esporte, de modo geral, e vamos falar de grepe, jiu-jitsu, MMA, hoje a luta é cerebral. Sério, Rogério? Por quê? É, cerebral. Porque a luta hoje tem que ser assim, tem que se estudar, cara. A coisa de você entrar brabo ali, valente... Não leva mais, né? Não é que não leva, mas você vai se deparar com uma frente que vem armada até os dentes, porque quando você tem... Porra, você está baseado em cima de estatísticas, números, porra, cara, e você estudou aquilo, você seguiu, você está vendo de uma forma que você só vai deixar para ver na hora, você está na frente, cara. É. Você está na frente, você se prepara, espera aí, vamos me preparar, vou fazer um scout de um atleta, o cara lá, o adversário é striker. Porra, eu sou wrestling, meu atleta é wrestling. Vamos estudar o cara? Pô, vai começar. Meu irmão, o cara chuta com a direita. A direita, ele sempre joga a direita primeiro. nos primeiros 30 segundos de luta, ele dá o primeiro chute, depois, 10 segundos, depois ele dá o turno, começa uma coisa, você já sabe. A partir de quantos minutos ele começa a cair o rendimento? Já sei, quantos minutos ele começa a cair o rendimento? Qual o melhor round dele? Qual é o melhor round? Qual o melhor round dele? Acabou, cara, a gente já sabe, porra, entendeu? A mão da frente é a que ele mais usa com tal golpe. Cara, é tanta coisa, tanta informação que você, se o cara não fez esse estudo, você está na frente. E o pior é que, antigamente, a preocupação do cara era fulano é canhoto ou é destro? Hoje não, irmão. Hoje tu vê um camaro que é destro, mete uma base de canhoto e aí, quando ele passa a dar o jab com a direita, vira um direto. E aí a galera, nossa, o jab do cara é duro. Não, ele está dando o jab com a mão forte dele, muda tudo. Mas você acha que isso vem de que? Estudo. É, é. Estudo, cara. É bizarro. Eu sempre falo, hoje, o Gordon Ryan é um cara cerebral. Sim. Ponto. É. Aqui é puro, é tudo mente ali, é tudo calculado. Fato. Os esportes em geral estão assim, né? Todos os esportes estão assim. Futebol. Futebol. O futebol já é pioneiro nisso. Já é pioneiro, nisso, cara. O futebol já é pioneiro nisso há muito tempo. Pô, com a estratégia, com o Oscar. Sim, sim. O futebol trouxe, basicamente o futebol trouxe bastante essa tecnologia. Eu não acompanho o futebol, mas o pouco que eu vejo, o pouco que eu vejo no futebol só, que é o nosso futebol, é que você vê, é, ele é muito menos jogado lá fora, que eu digo no talento, né? No drible, pá, pá, pá. Mas os caras em três toques estão lá no gol. Tudo estudado. Chegou, é muito... Tudo estudado. É muito papum, é muito automático. Tudo estudado, cara. A bola não pede no determinado cara, o cara dá um tiro e sabe que ninguém vai segurar. Isso, vindo para o esporte individual, começa a determinar que quem mais recurso tiver, melhor vai se dar. Aí a gente vai entrar naquele papo que a galera apaixonada fica puta. Porque você fala assim, porra, o jiu-jitsu daqui a algum tempo a hegemonia do Brasil vai embora. Se bobear, vai. Porque, pelo menos o grappling antes do jiu-jitsu de que modo? É, o grapp está na frente. Por quê? Os caras estão andando na frente, mas por quê? Botou audiência, botou dinheiro, o americano começa a olhar. Não, e outra coisa, se você pegar, que é o cara do grapp hoje em dia, é o cara do godo que estuda, é o estudioso, pô, aí tu vai contestar com o negócio que está dando certo. Espera aí, o cara fez uma fórmula dando certo, porra, e está lá, cara. Não é só isso não, tem muito brasileiro lá fora formando campeão. Isso, mas o cara nunca foi um lutador, campeão. De jiu-jitsu? De jiu-jitsu, nunca foi. Nem wrestling, nem wrestling, nem nada. Só grappling. O cara tem a percepção, o cara é nerd, estuda mesmo, se aprofunda. É verdade. A coisa funciona. Ele não tem origem no wrestling. O mundo hoje está assim, cara, o mundo, se a gente parar para entender, o mundo hoje é assim. Você pega hoje, conversa hoje com um garoto de 10 anos, é outra conversa. Ele vive na internet e já sabe tudo. Verdade. É ou não é? É fato. Agora, porra, lembra? Porra, eu com 10 anos. Então, e aí falando de uma área que você saca muito que é bodybuilder, por exemplo, hoje já mudou tudo. Tudo. Assustadoramente. Assustadoramente. Desde duas, três décadas atrás. Da meia época para hoje, cara, ou da meia época para hoje, vamos lá, o que tem, o que tem, o que tem de informação sobre treinamento é surreal, cara. Surreal. É surreal. O que tem de informação sobre nutrição é surreal. O que tem de informação sobre ergogenia é surreal. Você erra se quiser. Você só faz merda é errado se você quiser, porque na meia época não tinha nada de que eu ia experimentar mesmo. Aí, experimentar, eu fui no laboratório, experimentei toda porra toda, tudo que é possível. Muita coisa, muita coisa, eu não precisava nem ter experimentado, mas não me arrependo de ter experimentado, porque foi da minha experiência, de outras experiências, que hoje a galera chegou nisso. Sim, sim. Entende? Entendo. Mas hoje, porra, o cara, o cara, eu vou começar agora a treinar, quero ser um bodybuilder, beleza, ele mesmo sozinho, ele já começa aqui, qual o caminho? Escolhe aí, cara. Muita informação, escolhe aí. Na minha época, porra. Mas tem que saber filtrar também, de quem ele vai pegar essa informação. mas está à disposição. Está à disposição. Fato. Fato. Está à disposição. É. Então, na sua época, conhecimento era poder, hoje não. Hoje está à disposição de todo mundo. À disposição de todo mundo. Só quem não quer. Só tem disposição. Exatamente, só quem não quer. E como que você, numa era dessa, você não vai usar desse recurso? É. Você vai achar que ainda dá para ser no... No coração. Não, o coração tem que ter, porque também não adianta fazer. Mas não pode ser só, né? Tem essa porra tanto que tiver coração, meu irmão. Mas não pode ser só na Valentia. Não, só na Valentia? Não, só na Valentia, só na Valentia, hoje no esporte, no MMA. Esquece. Cara, você pode até ir uma, uma, duas, três lutas. Depois acabou, morreu. Depois tu vai morrer, porque nem vai te estudar. Ah, tá, já sei, estudei, já sei como é que vem, já tudinho, toda Valentia. Espera aí, como é que faz? Faz assim, faz assim, bate e sai para tu ver, só que vai acontecer com esse cara. Ele vai ficar andando e querendo fazer aquilo que ele sempre fez, não mudou nada, não mudou nada. Você faz, porra, a mesma coisa, a mesma coisa, só que se deu bem, vai se dando bem algumas vezes. e depois, cara, o negócio não funciona mais, por quê? Você está estudado. E me fala aí, Rogério, falando de bodybuilder, de musculação, de treinamento de força. Eu lembro que antigamente a galera chegava numa academia e era praticamente aquela mesma série, todo mundo pegava, fazia, crescia, muita gente tinha resultado. Sim, sim. Mas hoje, por exemplo, o tempo que você gasta dentro de um ginásio não determina o quão bom você vai ficar fisicamente, não é, Rogério? Falando de musculação, propriamente dito. De musculação, não. Não, hoje não. Hoje não. se você realmente estiver bem assessorado por um cara que está atualizado dentro do treinamento, é isso que eu falo. Minimiza muito que se perde tempo. 40 minutos um cara treina bem o corpo dele? O cara treina, treina, treina. Assim, não é que eu sou da escola antiga, é uma ciência. Não tem tempo. Não tem tempo, Rogério? Você não é tempo. Na verdade, não é tempo, cara. É sobre o que, então? É a forma do que você vai utilizar esse tempo. Você entende do que eu estou falando? Então, talvez você, ah, vou fazer em 40 minutos, você não vai utilizar bem esse tempo porque, necessariamente, você vai precisar um pouco mais. Porque tem uma variável, cara, que vai depender muito do teu dia. Entendi. Como você se alimentou e como você dormiu e como está o teu mindset de estresse. Você entende do que eu estou falando? Entendo. Então, tem dias que você vai render muito bem. Tem dias que você não vai render tão bem. Então, você tem que ter um... Você tem que ter, justamente, um feeling para você entender que aquele dia, realmente, eu tenho que treinar. Entendeu? Tem que ser mais ponderado. Então, não existe série pronta. Você treina de acordo com o dia. O ideal seria isso. Entendi. Dentro da sua individualidade... Entendi. É você treinar. Eu cheguei no nível que eu treino, eu acordo e vou para dentro do ginásio. Quando chega lá dentro que eu começo a sentir até onde eu posso ir aquele dia e até onde eu não devo ir. Você entende? Entendo. Porque se eu forçar, eu vou me lesionar ou eu vou sair de lá tão cansado que o dia seguinte eu não vou nem volto para treinar porque eu, porra, passei do ponto. Entendi. Você entendeu? Porque é uma individualidade. Sim. No meu caso, no meu caso, vamos colocar alguns fatores, mas o mais preponderante é a minha idade. Apesar de ser um cara muito treinado, mas, porra, é a minha idade. Eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 65. Então, a minha recuperação, tudo isso influencia muito na minha performance. Eu trabalho isso muito bem. Então, eu procuro a minha alimentação sempre estar muito de acordo com o meu treino, mas, às vezes, o meu sono... Porra, você entende? Mas não é culpa minha. Vamos lá, como aconteceu agora. Era... Sábado era meu leg day e, porra, alguém resolveu fazer uma festa às 5 horas da manhã. Pô, o som entrando, bumbo na minha cabeça. Pô, eu não consegui mais dormir. Acabou. 5 horas da manhã eu estava acordado. Tudo bem que eu não acordo 10, mas, naquele dia, eu ia acordar... Eu falei, pô, eu vou acordar às 7 para dormir bem, acordar bem, comer e treinar. Então, eu não treinei... Olha, que louco, eu não treinei mal, tá? Mas o que aconteceu? Machiquei. Entendi. Senti um incômodo no joelho, coisa que eu nunca senti. Olha isso, como é que é. Você entende? Sim. E me ponderando ali para não passar do ponto. Eu fui até onde dava para ir na minha intensidade, mas não fui na máxima. Segurei. Mas, cara, falando, chegou no final, cara, basicamente, o antepenúltimo exercício, cara, deu um mau jeito no meu jeito. Não plesionou, não, já está até legal. Não foi nada demais, mas deu um... Deu uma fisgada estranha que eu tive que sair daquele exercício e ir para outro para tentar finalizar. Você vê que louco. Como que lá na Gold's Gym os caras treinam dessa maneira que você está falando, Rogério? Porque como é que eu vejo hoje, cara, eu vejo muita gente falando isso para o cara comum, ok? O cara comum que gosta de dar um pump no shape. Fala, porra, eu treino série A, treino série AB, treino série ABC. Como é que você vê a galera treinando lá nos Estados Unidos? Pô, cara, Vamos lá, o lifestyle, vou falar o bodybuilder, mas é o bodybuilder, mas o lifestyle de treinar é bem diferente daqui. É? Como é? É porque lá é... Cara, lá é passar de pai para filho, de irmão para irmão, entendeu? Do avô para... Tem tradição. Todo mundo treina. Tem tradição, porque aí você entra num ginásio, vamos lá, sai do Golds, sai do Golds, porque o Golds é suspeito. Aí eu treinava no Golds, mas tinha alguns dias na semana, por estar indo para San Diego, não dava tempo de eu depois ir até Vênese, né? Da onde eu estava até Vênese são 40 minutos, 45, sem trânsito. Eu vou chegar, não dá. Então, o que eu fiz? Matriculei numa academia que era cinco minutos da minha casa, de lá. era uma... É lei fitness. Cara, academia gigante, negócio gigantesco, assim. Equipamento bom, não se compara com o Golds, mas equipamento bom, de boa qualidade, com recurso para você conseguir fazer alguns grupos. Eu escolhia para fazer lá, porque era o que seria ótimo. Os outros, eu não ia dar. Entendi. Faltava coisa, até a nível de segurança para o que eu faço. Então, cara, mas eu via nessa academia, por exemplo, a lei fitness, que é uma academia que não é de bodybuilder, mas é uma academia de quem quer treinar, ficar bem, quer ficar em forma, quer um shape, quer saúde, quer... Então, tem muito idoso, mas tem muito jovem, meu irmão, a juventude em peso ali da área. Sim. Né? O que é que eu via? Pô, cara, eu entrava na área, uma área que tem de levantamento básico, gigante, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez cavaletes de agachamento, mesmo profissional, com anilha olímpica, barro olímpico, negócio louco. Cara, eu vi uma menina de 15 anos agachando perfeito. Eu vi um garoto de 15, 16, 17, 18, agachando perfeito, fazendo terra perfeito, fazendo arranque perfeito. Cara, eu falo, pô, peraí, como é que esse garoto está aprendendo? Tem um professor aqui, não tem professor, sabe que lá não tem professor. É mesmo? Estados Unidos Academia não tem professor. Como assim, cara? Como assim? Não tem professor, cara. Lá não tem essa cultura de ter um professor no salão, um estagiário, não. Você tem o manager, você entra, matricula, entra e treina. Se vira aí. Caralho. Você vai contratar um personal, se você quer uma atenção, esse contrato personal. Mas não tem 10 professores andando e corrigindo ninguém, esquece, isso não existe lá. Porque é tradição, treinamento de força da tradição. Sabe onde o cara aprende? High school. É. Pô, aí o moleque está no high school, ele faz rest, ele vai aprender agachamento, ele vai aprender terra, ele vai aprender supino, ele vai aprender a fazer uma remada, ele vai aprender a fazer um militar press, um arranque, um snatch. A menina, a mesma coisa, se não está no rest, está no basquete, eles vão aprender a treinar peso. Porque é tradição, treinamento de força lá é tradição. Você aprende... Aí, quando eu me deparava com isso, eu olhava e falava, pô, cara, onde que esse garoto aprendeu isso? Depois eu fui. A lógica e a oportunidade de ir num high school, ver treino de rest e depois vem a preparação dos garotos. Falei, pô, está aí, cara. Está aí. Os caras aprendem na base. Então, você anda na academia, o garoto novo já sabe fazer o exercício com a técnica. O que você fala? Vou ser sincero, comparando, por exemplo, quando eu entro na academia aqui, eu não vejo essa qualidade técnica. Do garoto de 16 anos. Principalmente do exercício básico. Das meninas agachando, perfeito. Cara, as meninas agacham com a perfeição, fazem um stiff leg com a perfeição. Cara, qualquer exercício de meio inferior vendo as meninas, e eu falo, cara, que perfeição é essa? Tem um profissional do lado, ninguém, sozinha, concentrada, fazendo. Você entende? A cultura. Sim. Então, lá é diferente. Por isso que eu falo, lá é diferente. Aqui, muita gente malha pela moda. A princípio, é a moda e muita estética. A saúde é menos. Entendi. As pessoas não procuram musculação pela saúde. Não, a maioria não. A maioria procura pela estética porque ela quer emagrecer, eu quero ganhar massa, massa muscular. E para o verão? E para o verão? Para o verão é 90%. Só que chega na academia em novembro. 80% só chega em novembro. E novembro, dezembro, já é fevereiro, vai embora, não volta mais, abandona. É fato. Mas lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, natal, carnaval, no novo, você entra, todo dia está aquilo ali. Todo dia, cara, está aquilo ali. As pessoas ali, focadas. E você vai vendo a estética, você fala, eu me impressionei agora, sabe com o quê? Com o padrão estético feminino. Porque até, vou estar cinco anos atrás, cinco, talvez, três, as americanas tinham um padrão estético, elas não tinham muito glúteo, volume de perna. Meu irmão, eu me assustei. Eu falei, pô, parece uma brasileira, irmão. Mudou. Porra. Volume na coxa, volume de glúteo. Estou treinando glúteo absurdamente. Porque a nossa cultura chegou lá com a categoria wellness. É, faz sentido. Cara, o que tem de wellness americano, que você fala, cara, como essa gringa botou esse corpo, esse corpo arredondadão aí? É, porque no wellness não adianta ser igual era physique, né? Não, é, é redondão. Cara, um monte de menina com padrão, com padrão de físico diferente americana. Que legal. Absorvendo uma cultura que é nossa. Sim. Olha que legal. Muito. Eu percebi isso, fiquei, pô, que legal, cara, que a gente conseguiu levar uma cultura. E o wellness começou no Brasil, né, cara? A categoria, o wellness começou no Brasil. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A primeira campeã foi a Alessandra, a minha atleta. Sim, teve aqui. A Alessandra Pinheira. Sim. Primeira, a gente, vamos falar, a gente criou a categoria. o padrão, o padrão físico. Durante muito tempo, enquanto ela foi a campeã, o padrão era aquele padrão físico dela. Foi um trabalho muito legal. E, pô, hoje, quando eu vejo isso espalhado, eu falo, pô, cara, que legal, cara. Sim. Que o presidente Gustavo, Gustavo Costa, presidente da antiga FBB Rio, hoje é presidente de outra organização, promove competição até hoje. Mas ele foi idealizador da... Ele teve a ideia de criar a categoria bem carioca, bem corpo praia. Então, ele desenvolveu isso e o negócio cresceu, cresceu, cresceu. E os gringos? Gringo é gringo, né? É igual o jiu-jitsu, cara. É igual o jiu-jitsu. Sim. E o que está acontecendo com a categoria wellness? Os americanos estão dominando? Não, não estão dominando, mas as americanas estão começando a brigar e ganhar campeonato. Sim. Então, o wellness tem a pró, tem a amador? Tem a amador e pró. Amador e pró. Como todo, é amador e pró. E a campeã pró hoje, quem é atualmente? A campeã é brasileira. Ah, é? Legal. É uma brasileira. Legal. É uma brasileira, vice-campeã também, se não me engano, é brasileira. Legal. Mas, mas tem muita americana já, cara, ali, encostando, encostando. Principal competição wellness, o que é? O Arnold Classic? É o Olympia. É o Olympia? O Olympia é a principal do bodybuilder, o principal é o Olympia, sempre será. E campeã do Olympia, wellness é brasileira. É brasileira. Que legal. Legal, não é? Muito. Muito legal. Porra. Porque saiu daqui, a tradição é nossa, sempre vai ser. Sim. Mas é aquilo, cara, os caras lá sabem usar a cabeça. Sim. O americano, ele é bom, ele sabe usar a cabeça. Cara, quando você, quando você se depara com a realidade lá, não é, ah, eu vou falar, é melhor, não é melhor. Muitas pessoas, tem um lado ruim também, que muita gente não vê. Claro. Quando eu estou lá, eu não vivo como turista. Sim. Eu tenho que viver como um americano, fazendo o meu trampo, mas viver a vida de americano, né, cara? Sim. Entendeu? Andar de carro, parar no posto, botar gasolina, fazer compra no mercado. Você entenderam o que eu estou falando? Claro. Fazer as coisas igualzinho, não dá para fazer nada diferente. Você não vai conseguir viver uma vida de mordomia de turista lá, a vida toda. Mordomia de turista, da multa. Você entendeu? Aí você começa a entender como é que funciona. Você vê muita coisa boa e você vê as coisas ruins também, que não aparecem tanto. Então, você entende como funciona, né, cara? Mas é que o americano, ele é metódico. O americano, ele é organizado. Sim. Sabe? Sim. Organizado. Então, essa organização, cara, traz bons frutos, cara. Tudo que você organiza na tua vida traz bons resultados, né, cara? Sim. Conforto. Eficiência, né? Você consegue... Porque você consegue se projetar lá na frente. Quando você não tem organização, cara, você não... Como é que você projeta uma coisa se aqui está desarrumado? É. Concordo. Concordo ou não? Concordo completamente. Você vai acordar e não vai fazer a tua cama? É. Vai chegar de noite, tua cama está toda desarrumada, tu deita de novo, está um dia, uma semana, tua cama vai estar imunda, vai ter um negócio de... Que isso, bicho? Acorda, né? Acorda, faz a cama, pô, troca tudo, bota novo, mas todo dia, quando você acordar, cara, não faz a tua cama, porque a primeira tarefa do dia... Verdade. De organização. Daí em diante, você aprende a se organizar em tudo, porque aí você lava o copo, lava o prato, pô, esquece. Vamos falar de uma rotina normal que tem que ser. Você é disciplinadão, não é, Rogério? Porra, cara. Porra, irmão. Irmão, aos 10 anos de idade, eu estava no colégio militar, arrumando minha cama às 6 horas da manhã, na alvorada, no pé da cama, para falar assim, 7h66, camões, batendo continência. Porra, eu aprendi a disciplina muito cedo e aprendi e sempre gostei, não foi um cara que, ah, não gosta. Não, a disciplina é um negócio que eu gosto, por isso que eu sou até hoje disciplinado. Ah, você se cobra muito? Não me cobro não, cara. Você curte, né? Isso para mim eu curto, cara. Se eu não fizer, eu falo pouco. Então, você já fez disso um lifestyle. Para um cara que não tem o treino como lifestyle, qual é a quantidade mínima que ele tem que se manter disciplinado treinando por semana, Rogério? Carola, é 100%. 90% você vai estar sempre treinando para trás. Então, mas o cara que não tem condição de treinar todo dia na semana. mas, pô, treino não precisa ser todo dia. Então, quantos dias na semana? Três. Três já dá para... Por, Pô, cara, você treinar três vezes por semana a musculação, você está bem abessa. Sério, Rogério? Você já está bem abessa, cara. Que legal, cara. Você já está bem porque você consegue treinar todos os teus grupos musculares e é o que você precisa. Sim. O que você precisa. O que você falou, tem tempo? Eu falei, não, cara, você precisa treinar até o corpo no modo geral. Sim. Então, se você conseguir treinar em três vezes por semana, pô, alternadamente, melhor ainda, segunda, quarta, sexta, treinar musculação para um cara que quer saúde, para um cara até que quer manter a massa muscular, ganhar um pouco de massa muscular, ele não é um bodybuild, um competidor, ele é uma pessoa normal que tem outros afazeres. Sim. Então, espera aí, cara, você não precisa estar dentro da academia todo dia. Perfeito. Faça três vezes na semana um planejamento que eu posso até adiantar aqui, eu falei isso com o meu amigo, full body, treina o teu corpo todo, cara. Ah, é. Treina o teu corpo todo, cara. Você vai sair dali treinado. Boa, Rogério. O tempo que você precisa para fazer isso é o tempo ideal. E aquelas lendas que o nego falava, não, porque se eu treinei peito, agora eu não posso treinar peito na quarta, se eu treinei na quarta, eu não posso. Mas o cara, a intensidade é que define isso. O cara que vai fazer full body não vai dar uma intensidade monstruosa. não é para dar. Espera aí. Não, dependendo se for um levantador de peso, talvez, ou um bodybuilder que treina full body, é diferente. É, mas não é o cara que a gente está falando. Mas a gente está falando de um cara de uma pessoa normal. A intensidade dele, cara, ele não vai gastar com 200 quilos nunca na vida. Sim. Nem precisa. Nem precisa. Então, ele vai treinar lá dentro do 70% do EMR dele, que vai ser o máximo, que ele vai atingir com segurança, que já é eficiente. Para que mais, cara? Verdade. Para que mais? Só se ele necessariamente, pô, agora eu quero mais, agora eu quero me desenvolver. Tá, agora vamos para um mais específico. Agora, realmente, você vai ter que treinar mais vezes por semana, porque vamos dividir agora esses grupamentos. Ah, porque esteticamente, agora eu quero desenvolver meu peito, eu quero desenvolver que não está indo. Aí, beleza. Aí você vai sair disso para ir para uma coisa mais específica. Tudo é individualidade, né? Tudo é individualidade, tudo tem o seu momento, cara. Você entende? Porque a musculação não é a caixa, cara, fechada. Porra, cara, é amplo. você tem, cara, você tem milhões de opções no sentido de princípio de treinamento, método de treinamento, você entende? Sim. Então, você consegue atender a qualquer pessoa, não existe, até o cadeirante entra e treina, cara, você pega um cadeirante e ele vai treinar, supino, puxada, esquece, cara. É. Pô, um deficiente visual vai treinar, cara. Porra, você tem um lugar que atende a qualquer ser humano, cara, qualquer ser humano, qualquer ser humano entra na musculação e treina. Por quê? Porque a musculação é muito individualizado, cara. É. Sempre vai ser. Sim. Você entende o que eu estou falando? Entendi perfeitamente. Você não consegue, por exemplo, você treina a musculação em grupo, time? mim. Não? É. É você. Agora, na aula de jiu-jitsu, você bota 20 e dá o mesmo treino para todo mundo, concorda? Concordo. Faixa branca, faz só isso, faixa branca. É ou não é? É. Faz isso na musculação? Não. Pega 10. Agora, todo mundo aqui agora vai fazer esse trabalho? Peraí, um está gordinho, outro é magrinho demais, um precisa de mais hipertrofia, outro precisa perder gordura. Já mudou. Concorda ou não? Perfeito. Já é outro treinamento. Pronto. Já não dá. Aí botam você, uma menina e um velho. Porra, peraí, cara. Vem pra cá, você, você pra lá, você pra lá, você pra lá. Vou começar a trabalhar diferente com cada um. A individualidade, a individualidade na musculação é fator primordial. Você não conta, você é um cara que não deve contar a repetição, né, Rogério? Vou fazer 10, vou fazer 15, vou fazer 8. Não tem essa parada, eu já passei disso. Não, eu já passei, porque eu me proponho assim, a mim, tem uma intensidade, tem uma carga lá, nas minhas costas. Vou entrar, vou fazer, vou começar a fazer. Perfeito. Sei lá. Você entende? Eu entendo perfeitamente. Vou começar a fazer. Eu acho mó doideira quando o cara fala, faz 10, mas o cara acaba de 10 e dá pra fazer mais 10. Você fala, caralho, bicho. Eu vou de acordo com ele. É isso. Você entende? Entendo. Talvez eu me programe, talvez eu me programe pra aquele dia, eu vou me programar. Então, beleza. Eu quero chegar numa intensidade, eu trabalho muito dessa forma, eu quero chegar numa intensidade alta, 80, 85% do MRM, vai ser peso pra caceta, irmão, que eu sei, no final, a última série, as últimas duas vão ser muito pesadas demais, eu já estou no extremo ali, no limite, da minha força, da minha capacidade. Então, o que eu faço? Nas anteriores, eu deixo repetição reserva. O que eu quero dizer com isso? Eu até poderia fazer 15 com aquele peso que ainda é leve, mas eu faço 10 porque eu guardei 5 pra próxima. Pra as últimas. Perfeito. Energia, não é que eu gastei, guardei 5 repetições. Não, eu deixei de fazer essas 5 porque é uma energia que vai me levar, por exemplo, a fazer, se eu estava lá com 200, eu vou subir isso. Então, nas minhas últimas duas, eu estou quase... Ou seja. Estou quase no 300, olha só. Eu podia começar com 80% da minha repetição máxima, comecei com 70, digamos assim. Você entendeu? Entendi. Então, eu deixo pra o quê? Porque eu sei que o final é onde eu vou precisar de mais energia. Todo mundo tem que saber qual é a sua repetição máxima, Rogério, pra poder guiar um bom treino ou não necessariamente? Não, cara, um idoso. É. Fazer RM com idoso. Vai matar o quê? Vai fazer um RM com idoso, bicho. Caralho, matou. Quebrar o cara. Você entende? Sim, entendi. Vai quebrar o cara. Não é necessário. A não ser que, pô, seja um idoso, um atleta, Não, no caso do idoso, faz sentido até aquela contagem, o cara, manter o movimento, aquela manutenção. cara, o profissional que tem esse filho, ele sabe. É. Ele sabe avaliar isso. Ele sabe dar o grau ali de, pô, tá fazendo esforço sem necessidade pra diminuir um pouco aí, melhora a qualidade. Porque você tem que pensar na técnica, né? Perfeito. A qualidade com que você executa o movimento, independente de qual exercício, é o primordial. Então, primeiro a técnica. É porque, cara, conversando com você, a sua cabeça já tá formatada pra um treinamento específico de musculação. não existe um treinamento generalizado, que é o que acontece em 90% das academias. Na sua cabeça já não... Eu parava pra pensar. Quando você fala... Você não consegue pensar na multidão, não é? Quando você me faz pensar na multidão, eu vou pôr, eu tenho que ir lá pensar na multidão, porque é diferente, por exemplo... Do que você acredita, do que você faz hoje em dia, 100%. Minha experiência é... Minha experiência é... Vamos lá. Individualizada. É única, não no sentido... Eu sou melhor do que ninguém. É única no ser. É única no ser. Eu trabalho pra isso, não é que eu trabalho. Eu trabalho, eu trabalho, desde os 50 anos que eu trabalho, pra chegar na... A minha longevidade depende do meu... Da manutenção do meu lastro de força. Perfeito. Que eu trabalhei uma vida, então me transformei num cara muito forte e quero levar isso pro resto da minha vida, porque eu sinto que isso é saúde, cara. Saúde demais. Ontem, recebido num médico, pô, eu não vou abrir agora, porque agora tá me falhando o nome dele, ele falando, pô, cara, eu concordo plenamente com o que o Camões fala. Os corações que eu avalio, os melhores são os que fazem treinamento de força. É mesmo, cara? Falei isso ontem. Eu concordo com... com esse pensamento do Camões. O cara que treina treinamento de força e saúde. Cara, pra mim, trazer essa realidade pras pessoas, eu sei que ainda vai demorar um bom pedaço, mas hoje, a minha proposta de treinar é pra minha saúde, mas é pra levar pras pessoas entenderem o quanto você é capaz de, porra, cara, de ser saudável com a minha idade, 65 anos, saudável. Mas, tá, as pessoas vão olhar, é uma coisa, eu acabo de olhar esteticamente, vai olhar, vai falar, pô, o véio tá saudável mesmo, tá bem, tá forte, tá seco, porra, é músculo. Mas, quando as pessoas se deparam comigo treinando, as pessoas têm uma realidade diferente, que eu falo, porra, que é força louca, cara, peso. Pra você ter capacidade, cara, porra, de levantar peso da maneira que eu levanto, cara, você tem que ter muita saúde, saúde física, saúde articular, saúde cardiovascular, saúde, de, porra, a minha saúde hormonal, porque eu tenho que estar com equilíbrio do caramba pra produzir essa força, assim que tem. Sim, então eu levo essa mensagem hoje pras pessoas, que é pra trazer as pessoas pra longevidade. Mas não que eu queira trazer o cara de, eu quero trazer o cara de 60, de 50, mas eu quero trazer o cara de 20, pra ele olhar e falar assim, porra, quando eu tiver 65, eu quero ser assim. E eu recebo muita mensagem, de jovem, eu quero chegar na tua idade, assim, e mexe, nossa, porra, só me motiva todo dia, só me motiva, quando eu vejo, eu tenho que motivar com o que só faz. O cara que não tem tempo culturalmente brasileiro, ele no tempo dele dá uma caminhada ou uma corrida. Sim. Sempre vai. O exercício físico, ele é, cara, o exercício físico, ele é bom de qualquer maneira. Mas a força seria o que você priorizaria. Mas a força, eu priorizo força porque pra mim é a valência que define o resto. Inclusive a longevidade. pra mim não, pra ciência. inclusive a longevidade. Porra, defini. Claro, a primeira coisa que tu perde quando fica velho é a força, irmão. É a força. Quando você perde a força, você perde a capacidade de fazer um monte de coisa. Falou tudo. Porra, mas tu perde a tua capacidade toda. Tu não anda, porra, sem força. Tu não anda, tu não corre, tu, porra, tu desanima. Tu desanima. Porque a força, a força tá relacionada com o fator hormonal, primeiro. Quando você treina a força, estimula, cara, estimula teus hormônios. Quanto mais massa magra, maior a testosterona. A testosterona, GH, você estimula, insulina. Pô, então você treina a força, saiu no treino de força e tá estimulando o hormônio bom, pô. Pô, isso não é saudável. É. Coisa mais saudável que tem. Ah, o cardiovascular é excelente pro coração, pô. Sim. Falar, não, cardio, o cara fala, pô, mas você é contra cardio? Eu falo, que contra cardio? Eu sou contra cardio. Pô, mas tu não faz cardio. Mas aí é diferente, porque eu treino força, cara. Por que que poucos bodybuilders fazem cardio? Não, a maioria faz. Então, mas é caminhada, né? A maioria caminha. Porque a baixa intensidade é pra queima de gordura, ponto. Pra queimar gordura, baixa intensidade é melhor do que um HIIT? É baixa intensidade. É baixa intensidade. Ah, isso aí, cara, isso aí é muito polêmico, eu não vou entrar nessa polêmica. Porque aí, porra, eu vou tomar um HIIT aí de um monte de gente. Porra. Por que, por que, por que, por que eu vou falar? Fala aí. Porque geneticamente eu sou privilegiado. Eu não faço cardio, porra, eu sou seco. A vida inteira. Eu falei agora no podcast que eu fiz, eu falei, cara, eu nunca fiz cardio pra competição, porra. Ah, não? Era dieta e treino de intensidade alta. Ficava seco. Aí eu mostrei, eu botei a foto, arrasigado. Mas, individualidade. Sim. Ah, mas e a saúde, teu coração? Porra, meu coração tá ótimo. Com treino de intensidade, de peso. Ah, não trabalha o coração, não, cara? Ele faz o quê? Ele fica quieto lá quando você tava, bum, jogando sangue. Porra, trabalha também. Ah, associa um cardio que pode ser legal. Concordo. Associa um cardio que pode ser legal. Mas eu tenho um grande problema. Se eu associar a cardio, eu catabolizo. Vou muito mais rápido. Ah, e come mais. Aí eu falo, pô, mas eu tenho que comer mais carbo. Eu não quero comer tanto carbo pela questão da insulina, pra ter um equilíbrio ali. Então, cara, olha só. Você tá falando da sua individualidade. Eu tô falando da minha individualidade. Esse sou eu. Você é você. Procuro o teu. Você entende o que eu tô falando? Perfeito. Procuro o teu. Cada um tem que achar a sua fórmula da juventude. É. Sabe? Da longevidade. Sim. As pessoas têm que ter essa busca. Parece um papo, assim, muito... Filosófico. Filosófico. Maluco, mas, cara, se eu não tenho nada, nada vai substituir na tua vida a tua saúde, cara. Nada. 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 Pô, você pode ter um castelo, pô, mas se você não tiver saudável pra curtir aquele castelo... Tá preso no castelo. Você tá preso no castelo, cara. Você vai olhar só da janela, talvez. Aí tem um parque, tem um rio, tem um lago pra nadar, tem um parque pra correr, tem um cavalo pra montar. Pronto. E você, porra, cara, mas eu não aguento. Cara, então, a minha pira com saúde é justamente essa. Quando você... Teve uma época da minha vida que eu tava trabalhando mais do que o normal. E aí você acorda às sete da manhã, a primeira coisa que você faz é olhar no telefone e responde o e-mail. Toma um café, respondendo o outro, vai pro trabalho, volta, respondendo o e-mail, chega de noite, abre o notebook, dá aquela trabalhada e pão, dorme. Meu irmão, seis meses nessa rotina você vira um escravo. Vira um escravo. Porque você não consegue dar uma corrida, você não tem disposição pra dar uma pedalada. Você vive cansado. Você vive cansado. Você vira um escravo. Porque se você não manda nem no teu corpo, irmão, você não manda em mais nada. Que é a única coisa que te pertence. A pessoa que... Lógico, salva um acidente, uma doença autoimune, uma doença que apareça, uma pessoa em condições normais que não manda no próprio corpo, não há nada que pague isso. Ela só tá se enganando. Concorda comigo, Rogério? É. Porque você mandar no teu corpo é muito bom, brother. Caralho, a satisfação que você tem ao finalizar uma nadada que tu dê... Porra! É uma explosão mesmo. Tu fala, caralho. Naquele momento, você é dono da tua vontade. Você é dono da tua vontade. Que é o mais louco. Isso é bom pra caralho. Cara, quando eu entro no ginásio pra treinar, o que me adrenaliza mais é que eu falo, cara, eu sou dono aqui dessa porra. Isso. Eu vou fazer agora porque eu quero. Eu entendo. Cara, aí eu tenho capacidade de fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Isso é muito bom, cara. Quando eu saio de lá, cara, minha autoestima tá, porra, como tu tá, imagina, é a autoestima. É a autoestima. O que eu levo com isso. Aí eu levo, carrego isso pro resto do dia, cara. Você conhece o Costão em Itacoatiara, Niterói? Sim. Porra, meu irmão. Você pegar o teu filho, que no caso meu, de cinco anos, subir aquilo lá, chegar no topo e falar, eu sou dono da minha vontade. Sim. Agora imagina o que que tu é. Tu fala, pô, vou programar pra subir. Caralho, cansei, morri. Vamos voltar? Quando isso é por uma questão de escolha... É diferente. Entendeu? Mas, cara, você vai... Eu sempre falo, cara, mas tu não tem tempo pra ir andar. É isso. Você não tem tempo pra dar uma pedalada. Não, essa é a mensagem. Pô, você não tem tempo. Tu tem tempo, faça, irmão. Não, eu sempre falo, mas você tem que ter esse tempo, cara, porque, porra, é 24 horas que tu faz, cara. Aí é o seguinte, tu vira escravo, tu já quase não dorme, porque não cuida também da qualidade do teu sono, só come... Não trança, porque tua libido vai pro caralho, se você tá fudido. Não come direito. Porra, tu vai deixando a tua vida assim. Vai embora. Tua saúde. É. Tua saúde vai indo, vai indo. Vai indo de uma tal forma que, cara, talvez tem pessoas que sejam felizes dessa maneira. E eu vou falar, eu não vou aplaudir, eu vou bater palma, eu falo, pô, cara, tem uma outra forma de viver que é legal também, essa é mais saudável, mas se você busca isso, se é isso que te faz bem, pô, tá bem legal, mas eu tô aqui, se você precisar de mim, eu tô aqui pra te levar pra um pedaço, você não vai deixar de viver isso aí, mas tem um pedaço aqui bom, cara, pra tua saúde, saúde, tu vai fazer tudo isso que tu faz com mais saudável, cara, e tu vai estar melhor, porque uma coisa, imagina você se olhar e não gostar do que você tá vendo. É. É você com você mesmo no momento que pode até se enganar por várias coisas, mas tu vai falar, pô, cara, não tô gostando disso que eu tô vendo, cara. É verdade. Pô, eu queria me ver, eu queria me ver melhor, não é sarado, não é isso. Não é isso, é saudável. Não é sarado, saudável. Dono do seu próprio corpo. Porque eu entendo muito bem a coisa estética. Então, a gente nem tá entrando na estética. É, não, mas eu entendo porque, por exemplo, eu sou um cara que preserva muito a minha saúde e a minha estética fica boa. Sim. Mas, quando ando sem camisa, é lugar nenhum, bicho. É por você, Só ando de camisa, só treino de camisa, não treino de camiseta nunca, camisão, quero exibir, não tô, o negócio não é exibir pros outros a estética, né? Sim. O negócio é pra mim, pra mim mesmo. me sentir saudável, porra, entendeu? Me sentir bem. E aí, quando eu olho que a estética tá legal, eu falo, porra, cara, que legal, hein? Porra, eu falo que legal. Mereço. É, que legal, porque, porra, eu penso, eu até penso, faço uma reflexão. Porra, com 65 anos, porra, ainda me olho, porra, eu acho legal. Você ainda dá um rola com 65 anos, né, Rogério? Ah, agora é muito pouco, cara. Não, mas não é pela idade, não é tempo. Eu te vi de Kimono lá uma vez com o Megatron. É, foi, foi. Foi quando eu estive lá, eu dei um rola com ele. Eu dei um rola, mas não tava programado. Não era o combinado. Aí, porra, meu irmão, o cara, que monte de presente, mestre. Falei, obrigado, na faixa preta. Falei, pô, obrigado. Agora vamos lá pra academia. Conhecer lá. E quando chegou lá, pô, agora vamos dar um rola. Falei, pô, bicho, tu é o campeão da Master, pô, tu amassa todo mundo, é isso mesmo? Tô mais de 10 anos sem fazer isso. Não, vamos dar um rola, mestre. Porra, irmão, foi, não foi um rola, foi uma guerra. Falei, porra, meu irmão, foi, caramba, megatron. Mas no dia seguinte, tava treinando. Ferro. Tava. É isso, Não, no dia seguinte, não, eu vou falar, eu só aguentei, porque eu tô treinado pra caramba. Mas é isso. Porque eu fiz uma força de maluco. A pergunta que eu fiz é por isso, cara. Pô, eu tenho colega que, porra, com 40 anos, não consegue dar uma estrela, porque se der, ah, uma semana. Não tem nem habilidade pra dar. Eu digo, então dá um rolamento. Seja dono da porra do corpo. Não deixa acontecer o pior. Porque hoje você não tá dando uma estrela. Se for por falta de habilidade, dá um rolamento. Se você não tá dando um rolamento, daqui a pouco você não tá andando, Rogério. Esse é o ponto. Não, um dia vai chegar o momento que você... Mas que seja tarde pra caralho. Não é que você não vai estar andando, você vai estar andando com muita dificuldade. É isso, cara. Porque massa muscular, meu irmão, é o que segura. É o que segura. Se der essa galera que toda hora machuca o ombro, você fala, cara, o ombro é uma cápsula de músculo ali, meu irmão, que se tiver fraca, vai despencar, meu irmão. Não é só isso, é o ombro, coluna, porra. Coluna? Minha lombar, minha coluna, eu falo, pô, cara, sua musculatura, tá fraco, Tá fraco, o que que eu ouvo? Eu falo, tá fraco, cara, tu não exercito. O músculo fraco, porra, o corpo cede. Sim. Você entende? O meu joelho, eu falo, pô, cara, o músculo fraco, cara, não é que essa articulação, tu acha que ela vai ficar segurando isso aí o tempo todo? Ela vai, chega a hora que ela vai. Aí o cara ainda tá sobrepeso, eu falo, pô, cara, aí... Ó, você que tá ouvindo isso aqui com a gente, Rogério Camões, acabou de falar que você precisa de três dias na semana de musculação pra ficar bem. O cara já é o suficiente. Te desafio a dar uma estrela em um ano, treinando três vezes por semana, depois manda pra gente o vídeo, que eu vou mandar pro Rogério. Pode mandar. Eu vou mandar teu vídeo pro Rogério. Pode mandar, cara. Se você hoje tá aí sentadão com... Beleza. Porra, do pote de Doritos ouvindo a gente. Pô, meu irmão, eu vou falar, o cara eu vou dar aí, pronto, o cara que dá... Mota uma foto agora, e daqui a um ano o cara tá dando a estrela do... Me manda no direct. Isso. Só foto o Gordão com o Doritos. Ele vai ganhar um mês de treino comigo. Eita porra, tá valendo, tá valendo. Manda via direct, e depois de um ano... Um mês treinando. Um mês treinando. O cara paga um centavo, pra ganhar o prêmio, meu irmão. Irado, irado. Porque a galera tem que acordar pra isso. Meu pai tem 73 anos, tá fazendo musculação, brother. É isso. Em casa. Ele montou um banco de supino. Você tem noção? É isso. O Coroa tá malhando, tomando creatina, tomando whey, falou ontem pra mim assim, o whey tá caro. Falei que é isso. Depois de 70 anos, brother. Mas, cara, nunca é tarde. Nunca é tarde. Porra, nunca vai ser tarde. Cara, a melhor é que ele vai ter, vamos lá, daqui a... Já tá tendo. Já tá tendo, mas daqui a um ano, dois anos, teu pai vai estar outra pessoa. o texto do Coroa é 700, sem tomar reposição. Porque teve aumento de massa magra. Isso. Malhando há dois anos. Então, já é outra pessoa. Já é outra pessoa. Já é outra pessoa. Sim. Porque, cara, eu sempre falo assim, o que eu coloquei isso, né, cara? Justamente, a musculação, o treino, treino em cima, vamos botar a musculação, que é o assunto, te constrói. Sim. Mas o que tu come, te transforma. Muito bom. A musculação constrói o que tu come, te transforma. Tá bom, não adianta também você treinar a musculação e comer, pô, pizza e hambúrguer. Você não tá alimentando, você não tá alimentando a sua massa muscular. Fala pra galera, chegou aqui, fez o que, Rogerão? Assim que chegou aqui no estúdio? A primeira coisa que eu abri meu arroz e claro... Alexandre, me dá uns minutos aí que eu vou comer. O cara pegou a marmita e mandou ver. Mas isso é cultura, lifestyle mesmo. Sim, sim. Não é uma coisa que tem que ser. E hoje uma galera... Então, eu vejo pessoas comuns que não vivem disso. Eu hoje percebo as mulheres mais disciplinadas do que os homens. Porque... O que eu vejo de mulher com bolsinha e marmitinha, meu irmão. A mulher é vaidosa, tão estética. E outra coisa. vamos lá. Muita coisa, bicho. Muita coisa. E outra coisa, cara, a mulher, o processo degenerativo é mais rápido. É, a natureza é cruel. É cruel. Então, cara, elas são mais vaidosas. Quando elas acordam, elas têm que ser... Elas têm que ter uma disciplina mesmo verdadeira, porque senão não funciona não. Vejo muito. Funciona não. Bolsinha de marmita passando por um lado A mulherada é mais vaidosa. Você entrar num ginásio e ver a mulherada treinando, você vê que elas... A sério, né? Elas são sérias. Cara, a Alessandra não come açúcar em dia algum. não. Mas aí... Fiquei de boveira. Ela é profissional. Outra parada. Mas é assustador. É, profissional. Ela é profissional, né, cara? Então, ela tem um mindset profissional, de atleta profissional. Não come açúcar. Não, não come açúcar. Vai no japonês, só come a parte crua. É, não, é uma pessoa que leva... Zero de peso. Leva esse lifestyle mesmo. Ah, sério? Leva esse lifestyle mesmo, porque, pô, além de atleta profissional, é professora de educação física, hoje nutricionista. Então, também tem que ter o... Ela tem que passar, né, cara, o respeito, a credibilidade, para as pessoas olharem e falarem, pô... Ela faz o que ela fala. E, pô, e tem 46 anos. Não parece, brother. Bizarro. Então, é complicado, né? Você olha e fala, pô, vou acreditar nisso, porque, pô, funciona. Funciona. Está funcionando, né? Está funcionando, né, cara? Sim. Eu acho que também isso influencia muito, né, cara? Sim. Sem dúvida. Porque as pessoas vão muito pelo que elas olham, né, cara? É como qualquer coisa, qualquer produto tem um rótulo, uma embalagem, uma embalagem. Às vezes, você vai e compra muito mais pela embalagem, né, cara? Fato. Nem sempre o que está lá dentro é kinder over, às vezes. Comercialmente é melhor. Mas comercial... Sua apresentação. Comercialmente, vamos falar, pô, uma apresentação muda. Fato. Muda. Doa quem dura. Vende. Vende, 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 vende. Quando você tem uma apresentação e você cria uma marca, aí você vende... Aí acabou. Aí você vende pela marca. Não, eu quero o ConnectCast. Acabou. Acabou, irmão. Espera aí. Essa é a marca. Mas por que se transformou? Por que se transformou em uma marca? Porque o produto é bom de qualidade. Verdade. Então é igual... Exatamente. Quando você é o produto, faça isso. Isso aí. E para qualquer pessoa, acredito que, cara, quando ela tem uma imagem, as pessoas admiram o belo, cara. É. Ponto. Ponto. As pessoas admiram o belo. Quem não quer ficar perto de uma mulher bonita? É. Estou falando de mulher, só para você entender. Mas quem não quer... Quem não se atrai pelo belo? Quem não se atrai por uma pessoa bela? Sim. Pô. Sim. Qual o cara que vê um cara sarado assim? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. O cara vê um cara... Vamos lá, vamos no jiu-jitsu. Aí olha o cara do jiu-jitsu. Pô, o mesmo cara sem kimono é saradão. Fala, pô, o bicho é sarado. Sim. É admirar. Então é o seguinte, o belo é muito atraente, cara. É. Fato. O belo é muito atraente. Fato. No sentido do belo mesmo. Sim. E é do ser humano, cara. O ser humano, eu estou falando de uma fruta. Olha uma fruta. Eu concordo. Olha a cor. Uma fruta colorida, porra linda. Tu fala, pô, eu quero comer essa fruta aí, irmão. Fato. Eu quero experimentar. Fato. Então o belo, ele atrai. Então comercialmente, você também está com uma aparência... Saudável. Saudável. Sim. Porra, cara. Sim. Muda geral. Muda geral. Muda, porque é o primeiro olhar das pessoas e fala, esse cara está bem. É ou não é? É isso. Pô, esse cara está bem, irmão. Pô, peraí. Quer ficar perto. Até para saber. Outra coisa. Outra coisa. Como é que é isso aí, cara? Numa luta, quando você vê um atleta na saúde, tu fala, caralho, esse cara está bem. É, esse cara está bem. Dá para tu ver. Nem sempre quer dizer que o cara vai ganhar. Nem sempre quer dizer que o cara vai ganhar. Mas com a primeira impressão, porra, esse bicho está bem. Bicho está bem. Bicho está bem. Verdade. Você mudar uma estética. Cara, vou citar um exemplo aqui, a Mackenzie. Sim. A Mackenzie, a primeira luta. O primeiro trabalho que eu fiz com ela, quando ela entrou no shape, aquele shape, pô, cara, todo mundo, pô, Mackenzie. Ela mudou mesmo. Pô, Mackenzie, 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 Mackenzie. Pô, ela mudou. A estética dela mudou. Mudou. Já é bonita. Sim. Pô, melhorou. Até o rosto mudou. O upgrade foi outro. Concorda ou não? Porque as pessoas se agradam com aquilo. Pô, se agrada. Vê um negócio agradável. Sim. Concorda? Concordo, cara. É agradável. Você não está falando do padrão A, B ou C. Você está falando que a pessoa está saudável, está bonita, cara. Está bem cuidado. Sim, sim. Porque a gente tem que pensar assim, cara. Quando você se alimenta adequadamente, bem, né? Só isso já muda para caralho. Quando você dorme bem. Porra. E quando você se cuida, no sentido geral, não é cuidar só do corpo, não. Quando você cuida da tua mente, né, cara? É. Que você é um cara altamente... Pô, tu é um cara sorridente. Sim. Você é um cara alegre. Você é um cara simpático. Porra. Porra, cara. As pessoas olham aqui e falam, pô, cara, que legal. É, não é? É claro que é. Que coisa legal. Fato. E, ao contrário... Concorda ou não? Concordo. Ao contrário, a impressão que dá... Concordo. Tem alguma coisa errada aí. E assim, Rogério, eu tenho a impressão que é o seguinte, ó. Quando você se desafia a mudar seu estilo de vida, não para virar atleta, não apenas por estética, mas por uma questão de saúde, você faz aquele seu compromisso. Porra, posso comer um hambúrguer ou posso comer uma carne? Sim. Posso dormir às 10, ao invés de dormir às 2, vendo o que for? Sim. Vou treinar três vezes ao invés de não treinar nenhuma vez na semana. Cara, quando você faz isso, você se disciplina em tudo. Claro. Não é apenas nisso, entendeu? Sim. Porque para chegar a isso, você tem que organizar uma série de coisas que podem estar... Exatamente. Por exemplo, se eu não estiver treinando, eu como mal. Como mal. Sacou? Eu, Alexandre, individualmente, se eu não estiver em treino... de se alimentar, de repor o que você gastou. Exato. E aí, quando você vai e treina, quando você volta para casa que você tem que repor, você pensa... Pô, vou jogar fora. Vou comer uma fruta ou vou comer um biscoito? É. Pera aí. O que é melhor? É. Pô, é melhor uma fruta. Dando um exemplo. Sim. Pô, mas eu estou contando comer biscoito. Mas o biscoito, tudo que eu fiz, eu vou jogar fora. E a fruta, pô, vai me encher de energia de novo. Pô, vou comer uma fruta. Pô, é o raciocínio de qualquer pessoa, qualquer pessoa coerente. Não precisa ser expert, não. Não precisa entender nada. Mas a pessoa coerente vai falar, pô, eu quero o melhor para mim. Porra, cara. O que é que tu mais mitou aqui quando tu chegou? Arroz com ovo. Arroz com clara de ovo. Não dá nem para falar, porra, meu irmão, é muito caro comer bem. Não, não. Porque é muito caro. Não é muito caro comer bem. Arroz com clara de ovo, bro. Se você quiser gastar dinheiro. Cara, troca o rótulo por algo sem rótulo. Essa é a mágica. Né? Né? Troca o rótulo por algo sem rótulo, você já está melhorando para caralho. O importante é o que... São os nutrientes. É. Eu sou muito ligado nos nutrientes. Eu preciso de tanto de carbo, tanto de proteína. É isso que eu quero. Mas isso... Porque eu tenho muita consciência, de repente, da necessidade, e sei o efeito que isso traz para mim. Se eu não fizer, tem uma mudança para pior. E me fala da Mackenzie, já que você tocou nela, cara. Essa última luta, para mim, ela ganhou, mas não levou. Como é que foi a preparação para tudo isso? Cara, assim, fisicamente... O ano? Pô, fisicamente. Fomos quase três meses se preparando fisicamente. Vamos lá, vamos analisar fisicamente. O último round foi o melhor de todos. Sim. Pô, a intensidade, meu irmão, pô... Chegou na escola? Não, a intensidade do round foi um negócio de maluco. Fala assim, pô, o último round, lutar daquele jeito, não estava cansado. Para chegar no quinto daquele jeito, concorda? A intensidade do que chegou no quinto, não produziu. Pô, moço, cara. Meu irmão era belim bolando, botando para baixo, belim bolando, a expressão dela, levantou, tu fala assim, pô, lutar mais um round. Dá mais um aí para ver se acontece essa finalização. Sim. Então, assim, fisicamente ela está muito bem. Fisicamente, eu já estou com a Mackenzie há quase dois anos, cara. Então, fisicamente, não que... Eu não vou falar que ela já tem um lastro, mas ela está com a base já muito... A base está ficando boa, boa mesmo. Entendeu? E ela tem se mantido dentro de uma qualidade física boa também. Ela hoje pega leve, ela não tem uma perda tão grande. Quando eu volto, a perda dela é pouca, mas o ganho é muito rápido. Entendi. Você entende? Ela perde um pouquinho ali, mas quando a gente começa a trabalhar rápido, cara... Porque ela nunca está parada, ela melhorou. Para essa luta, cara, ela trouxe mais, se não me engano, mais três quilos de massa muscular de novo. Caralho. Não, do que ela já tinha ganho. Sim. Então, tanto é que... Veio forte. Tanto é que ela cortou o peso um quilo e meio, quase dois, acima do que era o normal ela chegar lá. Eu falei, não se preocupa, tem mais água, tem mais músculo, tem mais água. Relaxa que você vai bater. Ela bateu cravado, né? Quanto mais densidade, melhor para o cara perder peso? Não, depende. Também não é assim, né? Como é? É assim, mas quando você tem mais músculo, menos gordura, você tem somente água dentro daquela musculatura que é mais... Tira a água, você vai... Tira e coloca rápido. A gordura, você não perde em uma semana. É. Como é que você tira a gordura uma semana antes da luta? Não tira nada, cara. Tu vai se... O overtrainer vai ficar correndo para tirar... Se matou, irmão, e não vai sair. Era o que acontecia com ela. Entendi. Ela trazia uma composição corporal que tinha muito... Ela tinha uma massa muscular, mas tinha muito mais gordura. Então, porra, chegava na hora de bater peso, cara, ela vai... Tá, mas e a gordura? Não ia embora? Então, ela ficava acima tanto de gordura. Aquela gordura não sai, cara. Eu só fiz o trabalho de tirar aquela gordura que estava em excesso ali e deixar dentro de um percentual que não atrapalha. Então, hoje, o que ela tem de gordura não atrapalha nada. E quando ela aumenta a massa muscular, ela só fica mais forte. Só que essa massa muscular é composta de quê? Glicogênio e água. Você tira e bota. Então, esvazia, boom. Aí ela volta. Entende? Entendo. Lógico que tem um padrão. Não vou fazer isso. Amanhã ela está com, porra, 20 quilos mais músculo. Aí também é músico. Ela pesou. Ela saiu da categoria. Mas ainda cabe. Ela ainda cabe. Ela ainda cabe um pouquinho mais ainda. Entendi. Entendeu? Normalmente, ela bate... No oficiso dela, ela bate 56, 57. Não chegou nem em 60 ainda. Dessa galera que você treinou aí, qual era o cara com o físico mais privilegiado de todos, Rogério? De treino de MMA. Você falou assim, cara, é muito fácil trabalhar. Genética. Genética. Vou falar da genética. Falar de talento, aí... É o Anderson. É o Anderson. Você fala de genética, que geneticamente era bizarro. Porra, cara. Ronaldo Jacaré. É mesmo? Porra. Por quê? Porra, genética, cara. Nasceu assim. Mistura de índio com negro, com uma mistura doida ali dentro. O cara era um espécimo. O cara era um espécimo? O cara era um espécimo. O cara era um espécimo. O cara absorveu o treinamento, era um negócio de louco, assim, cara. Te impressionava? Aumentava, assim, a força... E seco, seco. O Ronaldo era 8'4". O Ronaldo era 8'4". Mas muito forte. Cara, o Ronaldo, no off dele, se eu olhar para ele, pensei que tinha uns 105, 106. Sério? Ele não tinha. 96, 97. Muito músculo. Pô, mas muito músculo, cara. Muito músculo. E uma explosão muscular. Aquela fibra que assimilou o treino, por ser uma fibra de muita explosão, cara. Nossa. E uma resistência, cara. Nossa. Pô, um negócio de maluco. Aquele cara realmente foi um cara, fora outros, assim, que... Muito trabalho. Tiveram outros atletas que... A genética boa, mas não uma genética, assim, que tinha que fazer muita dieta para ficar com a forma... Ficava com a forma muito boa, mas era na base da dieta, do treinamento. Entendi. Não, o feijão ficava... Deve uma época muito bem. Eu lembro. Strike Force. Porque... Isso, a época... Quando ele foi campeão no Strike Force. Mas ali era muito trabalho, muita dieta, muita dieta de tal forma. Porque geneticamente, ele é... A tendência dele é... Mesomor? É. E amassa, mas o volume fica gigante. Fica gigante. Sim. Entendeu? O Ronaldo, ele se mantinha num padrão ali, porque a composição corporal dele era dele natural. Pô, ele mediu força com o Romero, digo... Comendo o arroz com feijão. É mesmo? Não era a dietinha, assim. Comendo bem. Sim. O arroz com feijão é bom. Sim. Pô, é ruim, não. Mas não é qualquer um que pode comer e manter aquela... Qualquer um come só o arroz com feijão e come, come. Ele come a quantidade, o volume de comida e fica daquele jeito. O bicho come muito? Comer, porra. O prato... O bicho, o cara, come a genética. Nesse aspecto, assim, que eu lembre, cara, é, eu lembre, assim, ficar com a genética muito boa. Muito boa. Assim, desses últimos tempos, assim, cara, foi um cara realmente que impressionava com a genética. Galvão. Galvão é muito forte. Galvão também, porra. A genética... Porra, a genética do Galvão. Agora, cara, o Galvão, 40 anos, cara. 40 anos. Porra, irmão. Eu vou falar que o meu nível, o meu nível de treinamento subiu, porra, numa curva, porra, meu irmão, que aí foi bravo. O ganho no período de tempo? Não só o ganho, o treinamento em si. Porra, eu tive que subir o nível muito. Porque o bicho aguenta treino. É, né? O cara aguenta treino. Meu irmão, o cara aguenta treino, mas de uma forma. E ele, tipo, não é daquele... Não para. Não para, não. O cara não cansa, não, cara. O bicho... Um lastro absurdo, mas a genética dele, pô, bizarrice, cara. Aí ele, pô, mas toma bomba para... Toma também, então, para ver com o resto. O Joe Rogan adora isso, né, cara? Ele adora olhar para os caras, bomba, bomba, bomba. Porra, bicho. Eu falo, pô, tu não considera o resto, não, cara? Eu sempre dava vontade... Mas ele conhece a realidade. Ele conhece, mas ele fala para dar hype para ele. Ele foi lá e botou a foto do Galvão. Porra, bota a foto do Gordon, cara. O cara também... Você acha que o Gordon está puro, porra? Porra, tu acha que aquilo ali foi como, cara? Feijão e arroz, porra? Foi treino, mas, porra, tomou também, cara. Então, mas atleta de alto rendimento... Eu vou falar o que eu penso. Eu já falei cem vezes. Se está na regra que não pode, não pode. Não pode. Se não está na regra, está valendo. Aí é o problema dele, cara. O problema dele. A escolha do cara. Exatamente, cara. Infelizmente, tem que se falar assim, porra, meu irmão, o cara escolheu. O cara quer performar. E aí não tem doping, não tem nada. Porra, aí o cara fala, mas eu não uso, cara. Mas olha só. A regra não diz que tu não pode usar. Aí se o cara usa, você reclama. Você fala, mas o cara está bombado. Bicho, tu não quer usar? Eu vou aplaudir você também, cara. Não usa não, cara. Vamos embora, mete a cara. Vamos treinar que o treino, porra, produz performance para caceta. Mas tu vai lidar com o cara. O cara leva vantagem? Às vezes não. Eu falo, às vezes até não, cara. Às vezes não, porque às vezes o cara toma um negócio errado. Ele toma um negócio errado, ao invés de melhorar, piora. E piora mesmo, né, cara? Isso é uma área, cara. Isso é uma área, porra, isso é uma área muito complexa, né, cara? Sim. Você mexer com hormônio é uma coisa muito complexa. Não é assim. Você achar que vai tomar qualquer coisa, o efeito que vai fazer em você vai ser tão benéfico, não. Porque às vezes não. Às vezes vai te foder. Não, às vezes não. Às vezes ele, porra, vai criar um desequilíbrio dentro de você hormonal que a tua performance vai pro caralho. Então, assim, ó, esses caras estranhos, outliers, um Romero da vida, que pra mim nunca rodou, não tomou, irmão. O cara tá lá com a ousada. O que eu vejo da ousada hoje é se tu tiver tomando, tu vai rodar. Usada. O Romero nunca rodou. O Romero nunca. Mas o Romero tem a genética, porra. E treina desde que nasceu, irmão. O Romero tem uma genética. Você olha pra aquele cara, aquele cara tem uma genética. Fora do comum. É fora do comum. Fora do comum. Não é um cara que você fala assim, esse cara, não. Ele tem uma genética. Eu não tô falando se ele toma ou não toma. Eu tô falando assim, se você olha... É um privilegiado, irmão. O padrão genético do Romero é um padrão diferenciado. Isso. Você olha ele, você olha um jacaré que, pelo menos nas lutas que fizeram e nas lutas que foram testadas, não estavam... Nunca foi pego em doping. Nunca foi pego em doping. Não. Eu não sei se pra esses caras, levando em conta que eu posso estar considerando que eles são puros, pra eles vai ser boa coisa tomar. Entendeu, Rogério? Porque são caras que estão funcionando, bicho. Cara, é o seguinte. Vamos falar de saúde. Sim. Vamos trazer pro outro lado. De uma reposição de saúde. Se você não precisa, não usa. Essa porra é feita pra quem precisa. Tem muito garoto que não precisava... Você tá falando de não-atleta. De não-atleta. Sim. Não, até do atleta. Porque tem atleta que tá fudido, cara. É, né? O cara tá fudido. O cara não produz mais, irmão. Ah, mas porra, porque o cara tem a deficiência. Um não é diabético, bicho. O outro, porra... A produção dele... Não dá pra ele ter performance de treino. Aí, tudo bem. Mas a regra diz, não pode usar. Esse cara... Não serve mais pra lutar. Esse cara tem problema ali. Vai ter que se esforçar, pô, caceta, pra conseguir chegar no nível dos caras. Porque o cara, naturalmente, não usa nada e tem... Hipogonadismo. É. E aí? Como é que faz? Não faz, meu irmão. Não pode, não pode. A escolha é tua. Tu vai assim mesmo, ou então tu sai fora, ou vai assim mesmo. Você entende o que tu fala? Entendo. É igual, é igual... Você vai falar assim, ah, mas o cara ficou idoso, tem que usar a texoxa. Não, depende, cara. Depende. Se precisa, então não usa. Aí tu vai pegar um garoto, às vezes, de 25 anos, 27 anos e pôr o hipogonadismo. Sério? Tem? Tem. Acontece. Acontece. 25, o cara de 30, o cara... Ah, e aí o cara tá. Ah, e aí faz o quê? Fica fudido? Não, espera aí, faz uma reposição desse cara, é melhor esse cara. Melhor esse cara. Mas é o seguinte, presta atenção, precisa, o cara necessita para ele viver, porque, cara, a gente tem que entender que testosterona é o hormônio da vida do homem. Sim. Da mulher também um pouco. Sim. Muito menos, mas vamos botar, vamos falar da questão do... Cara, sem testosterona é sem vida, sem qualidade nenhuma. E não é benéfico você ter uma testosterona no pé. Sim. Ela vai te ocasionar um monte de problema, não só a questão de libido, da questão de estima, da questão da tua vitalidade, não. A questão do coração, uma porrada de coisas. A questão cognitiva, a memória vai para o caralho. A questão cognitiva, a caceta. Então, irmão, assim, já está num momento em que o mundo chegou que as pessoas têm que ter a compreensão das coisas. Sim, mas hoje acho que melhorou muito. Não, já melhorou, mas ainda não é o que... Ainda não é, tipo assim, não é porque... Ainda é demonizado. É porque também tem muita gente que fala um monte de merda, pô. Você entende o que eu estou falando? Sim. Tem gente que fala um monte de merda, aí, porra, também para fazer merda. Você entende o que eu estou falando? Claro. Vamos colocar, sim, coisa diferente, mas os dois, no final... Mas um traz muito benefício para a saúde, mas o outro também. Vamos falar assim, se ele é a favor de liberar maconha, eu falo, não é maconha, não, mas o CBD, sim. O canabidiol, sim. Sim. Porra, só traz benefício, cara. Sim. Ah, mas tu é a favor de liberar maconha? Eu falo, não, cara, maconha, o cara fica muito doido. Nem todo mundo é pronto para fumar e ficar doidão. O cara faz um monte de merda, cara, então não dá essa porra. Vai ficar impolutivo. Mas dá o que é bom. Você entendeu? Dá o que é bom para quem precisa se curar de alguma coisa. Aí tá, legal. Não, tô sendo radical, não, tô sendo careta. O cara que fumou dele, porra, meus amigos todos, das antigas, porra, gosta, gosta, porra, faz lá, bicho, só não faz merda. Você entende o que eu estou falando? Claro. Não fica chato, porra, não fica, porra, boba, enchendo o saco de ninguém. Sim. Porra, show, faz o teu. Eu sou da sua, cada um tem o que quer da tua vida. Eu tô relacionando isso com a questão de saúde. Sim. Porque a testosterona tem o lado dela. Sim. Benefício, a saúde, porra, de homem, de mulher, de idoso. Nem todo mundo que tá tomando está fazendo bomba, digamos assim. Vamos lá, o cara tem uma fratura extrema. Sim. Porra, o anabólico é feito para isso, cara. Sim, inclusive a nandrolona, né? Não, a nandrolona também, mas você entende de que eu tô falando. Claro que eu entendo. Tem uma fratura, uma queimadura seríssima. Cara, o anabólico vai resolver pra caceta. Se não me engano, a nandrolona foi feita para isso. É síntese. Tessidual. É músculo, mas é tecido, é osso, é uma porrada de coisa que vai junto com isso. Você entendeu? Entendeu. ajuda. Claro. Então, ter preconceito com uma coisa também que tem é cura, que traz a cura. É burrice. É preconceito. É. Peraí, é preconceito. Cada um tem a sua opinião, o direito de ter opinião. Mas você, porra, se aprofundou pra saber o lado bom da coisa. O lado ruim, o lado ruim é nem o que se encher dessa porra em, sei lá, pra desfilar ali na esquina. Entendeu? Eu tô falando. Claro. Entendeu? Completamente. Porque pode se fuder. Aí não é legal. poca, mas vai se fuder, não faz isso não. Eu acredito, assim, vou, pô, você treinando bem e se alimentando bem, você vai conseguir botar aí um shape legal, vai conseguir ficar legal. Então, eu quero ser campeão. Ah, não, mas eu quero ser campeão de bodybuilder. Falo, então, então, não esquece. Meu irmão, vamos lá. É outra parada. Procura o profissional. Procura o doutor esteroide lá e conversa com ele, cara, porque é esporte de alto rendimento. Todo mundo usa, não tem como falar pra você, ah, não, natural você vai, não. Natural você não, natural não vai. Não vai, pô. Natural não vai. Sim, é o papo reto. Peraí, mas é a escolha. Sim. E o cara escolheu. Eu, eu um dia escolhi isso pra mim, bicho, que ser bodybuilder. Eu era judó, que eu resolvi ser bodybuilder. Ficou grande pra caralho. Pô, bicho, eu era sete e três, depois fui pra oito e três, meio médio. Porra, com oito e três, eu não ia ser bodybuilder eu fiz uma escolha. Falei, não, eu quero ser bodybuilder, bicho, eu quero ver como é que é esse negócio. Porque na época, o bodybuilding ensinava muito. Você aprendia sobre a nutrição, sobre o treinamento, sobre o próprio ergogenia. Você aprendia muita coisa, porque não tinha isso, lugar nenhum pra você aprender. Outro entrava no meio, que era onde tinha todas as informações, e aí era teoria prática. Vamos praticar isso aqui. Entendeu? Aí, beleza. Falei, não, cara, vou enfiar a cara que eu quero aprender isso. Tá, eu quero aprender, mas como eu sou, eu tenho esse espírito de competidor, adoro, então eu vou competir. Já estou aqui. eu vou competir também, porque, porra, meu irmão, quero ganhar essa porra. Quero ver se eu ganho essa porra e me transformo num cara desse. E a transformação, pra mim, era o que mais me motivava, era ver a minha transformação. Vou me transformar, irmão. E você consegue ver a evolução do corpo ali na pele e tudo, né, cara? leva anos, né, cara? Sim. Foram anos. Sim. Pra me transformar mesmo, de verdade, foram alguns anos da minha vida, irmão. Cara. Mas, porra, depois, no final, cara, porra, a coisa mais louca do mundo, eu olhava como que, eu era daquele jeito, como é que eu fiquei assim, irmão? Então, pra você que viveu essa transformação, faz preparação física de um atleta, você deve sofrer quando você passa o seu, o seu plano de treinamento pro atleta e o cara não tá seguindo, você deve ficar maluco pra caralho, tipo, porra, eu sei que não vai dar certo. Você sabe que não vai dar. Pô, cara, eu já sei, já sei que, olha, eu sempre falo assim, já sei que tu vai se fuder, mas vai lá. Você entende isso, eu já sei que tu vai se fuder, isso aí, vai não, cara, mas vai te bronca, vai lá, vai se fuder. Hoje, a parada já tá num nível tão alto que eu não vejo mais diferença entre um atleta de ponta do jiu-jitsu e do judô. Antigamente eu via. O judô por ser olímpico sempre teve mais... Ah, cara, ué. Ah, eu não vejo mais, posso estar enganado. Ah, cara, não. Vou falar, cara, olímpico, olímpico. Sério? Quando você fala um cara olímpico, cara, você tá falando da elite. É. Elite, parabéns. Quatro anos treinando pra uma porra, meu irmão. Então, mas aí vamos lá. Não tem conversa? Não tem conversa. Não tem conversa. Primeiro, vamos lá, olímpico, você tem lá, seleção olímpica, tantos, tantos, cada um no peso, reserva. Vamos botar lá. Ó, saiu, vamos treinar, todo mundo, alojamento, todo mundo, comida, todo mundo, treino, todo mundo, chega atrasado. Acha que... Ah, eu não, cara. Não, aqui é o seguinte, tá hora, tá o treino, tá atento. Pode ser o estrela do estrela, fez merda? Pô, meu irmão, pega as tuas coisas aí. Um abraço. Vai lá, cara, segue lá, aqui. Não. Começa por aí. Mas tu não vê um Anderson e um George St. Pierre como caras olímpicos, apesar de nunca terem ido pra uma Olimpíada? Não, não é da luz. O cara sai da casa dele pra ir treinar, cara. Pô, para. Não tem como, você nunca, nunca vai, você não dá pra comparar quando você, você tem assim, olha só, é o treinador, os treinadores, tem o líder, mas os treinadores, toda a equipe de treinadores, tô falando da equipe multidisciplinar que tem o fisioterapeuta, tô falando dos treinadores, estão ali, irmão. Você respira aquilo ali. Aquilo ali é o pilar, irmão. Você não quer porra nenhuma na hora que você quer porra nenhuma, a hora determinada é aquela e aquela, acabou. Irmão, acabou, não tem, não tem eu quero. Você não tem que querer, você vai fazer o que tem que fazer. Outra fora da equipe. Isso muda a sua cabeça, em relação à disciplina, em relação à humildade, em relação a uma porrada de coisa, cara, isso muda. Enquanto você, cara, quem nunca passou por essa escola não sabe exatamente do que eu estou falando, porque eu já passei. Entendeu? Então, eu sei o que é um regime de, porra, você tá numa equipe, você tá, porra, meu irmão, você tá no Centro Olímpico, eu já tive centro Olímpico, cara, tá no Centro Olímpico, sei, meu irmão, tá acordado seis horas, primeiro que eu tinha que correr em volta do Colorado, no Colorado, inverno, frio pra... Correr, aquecer antes. tá, saiu dali, tá, tomo café, todo mundo junto, na mesma hora, vai, todo mundo toma café, volta, sobe, bota o kimono, todo mundo do jogo na mesma hora, na mesma hora. Não tem um minuto depois, entra todo mundo, bom, entrou todo mundo pra treinar, o mesmo treino, blá, 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 sem, sem entrada, tu não dá 90, sem, 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 cara, isso iguala. Acabou, isso já iguala. Então, nesse momento que você se iguala, tua humildade, você pode ser até o melhor, só que tu vai fazer 100 entradas, eu também, irmão. Tu vai me jogar 100 vezes, eu também vou te jogar 100 vezes, tá? Tu é o campeão, mas eu te jogo 100 vezes. E aí, muda ou não muda a cabeça no cara? Ele aprende que, cara, ele pode ser quem for, ali, você tá ali num regime de treinamento que é igual pra todos. Você vai lá, se destaca, ganha tua medalha. Quando você volta pro Dojo, você vai fazer a tua reverência ao Jigoro Kano, ao teu sensei, aos mais graduados, tu não vai ter um treino pra você, cara. Se tu for o cara, né? Você vai ter que treinar com a equipe, porra, o treino de hoje é Handori, bah, sai na porrada, o treino de hoje é treino escola, faz escola, mas eu queria fazer, tu faz nada, bicho, tu nem fala eu queria, tu não tem essa mentalidade. Você entende o que eu tô falando? Perfeitamente. Não tem essa mentalidade do que eu queria, não tem, você cria pra você o que o atleta mais precisa, rapaz, que é ter comando. Ponto. Qual o problema do esporte que eu vejo hoje? Que o atleta quer ser o comandante do camp dele, do treino dele, cara, não existe isso em esporte olímpico. Não tô falando nos outros, os outros nem me interessa. Eu tô falando em esporte, não existe o atleta comandar o treino dele, o atleta é aquele cara que aceita comando. Pra você ser atleta, então eu vou falar pra todo mundo, você quer ser um bom atleta, esteja pronto pra aceitar comando. Enquanto você quiser ser um atleta, quiser ser um campeão. Porque o dia que você for o campeão, você vai ter que aceitar mais comando. Porque tu pode subir a cabeça e achar que tu já é o cara e o treinador vai falar assim, teu treino foi uma merda. O teu treino hoje foi uma merda. Acabou. Mas quando tu manda no treino, porra, tu não dá nem a possibilidade do teu treinador falar, porra, teu treino foi uma merda, vai mandar ele embora. Só que o Olímpico, o Olímpico, ele não paga pro treinador não, o treinador já vem pago. Ele não tem essa autonomia de achar que ele pode, porque ele não paga. Ele é pago e o treinador é pago por um órgão qualquer que paga perita lá. Então, quem manda naquela porra é ali, bicho. Não tem história. Isso é regime. Se você for no regime militar, é assim. Porra, vai o cabo falar pro sargento. Ah, eu quero... Ah, seu merda, tu quer o quê? Porra, quer o quê? Flexão, canguru, tá preso. Porra, caralho, bicho. Só que... Tá preso, o nego vai falar, porra, o Rogério não é maluco, não é seu aluno. Isso é regime, rapaz. Isso é regime, isso traz, sabe o quê? Educação, isso traz aqui, mais de sete, você fica forte. Cara, uma das... Olha, vou rapidinho contar uma história aqui. Conta, irmão. Eu, com 10 anos, fui pro colégio militar interno lá na Pampulha, colégio militar. Eu não sei que merda que eu fiz. Logo nas primeiras semanas, eu não sei que merda que eu fiz. Eu não lembro da merda, mas eu fiz merda. Aí, porra, veio o sargento, me pegou, você vai ter que ir lá na sala do comandante. Dez anos de idade. Feliz que estava no colégio militar de farda, né, aí, entrei. Ele nem mandou ficar à vontade, eu tive que ficar assim, assentido, olhando para a cara dele. Ele falou assim, você é um merda. Você é um merdinha, você é um merdinha, você é um merda. E aqui não tem papai, não tem mamãe, o cara, estou te falando, você é um merda. Eu escutei isso com 10 anos, um cara grande enorme, o cara é porra também. Eu, com 10, imagina o tamanho que eu olhei para aquele cara, o cara é comandante. Sim. Eu olhei aquilo, o cara me deu raiva, porra, me deu raiva, eu não podia chorar, porque se eu chorasse, aí que ele ia falar, porra, tu não é um merda, tu é um bosta. Aí eu olhei para aquilo, fiquei com raiva, ao mesmo tempo, não podia chorar, ao mesmo tempo, a minha cabeça começou a... o caralho, merda, eu sou merda. Eu pensei, o que é ser um merda? Acabia de criança, o cara quer ser um merda, e eu não conseguia me identificar com esse merda que ele estava falando, mas eu fiz merda. Aí, cara, então, cara, eu vim do Rio de Janeiro, quando eu vim do Rio de Janeiro, eu já tinha sido campeão carioca de judô, eu estava na equipe do colégio militar. Na hora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou ser o melhor campeão dessa porra, eu vou ser o judoca mais foda dessa porra, esse cara vai ver que eu não sou merda, que é alguma coisa eu sei fazer. Eu ganhei. Enquanto eu estive lá, eu fui campeão mineiro. Legal. Hoje tem uma placa lá, com todos os judocas que passaram por lá, e tem uma placa lá com o meu nome, eu tinha 10 anos, isso é 1960, antigamente, tem uma placa lá com o meu nome, como um cara que foi lembrado como campeão de judô do colégio militar aos 10 anos de idade. Eu fui chamado de merda. É, mas não fragilizou. Você entende a lição? Ou tu é um merda, ou tu prova para o mundo que tu não é um merda. Então, é o seguinte, autoridade, você, autoridade é uma coisa legal de você ter, é teu pai, é teu pai, que desde pequeno vai falar para você, porra nenhuma, senta aí, cara, cala a boca, porra. Cara, se tu não quer ouvir isso, irmão, porra, tu não quer ser ninguém na tua vida. Você já viu o atleta difícil de trabalhar? Puta que pariu. Porra, puta que pariu. Dá vontade de dar porrada, cara, vou dar uma porrada nesse cara, bicho. Caralho, esse cara não teve, cara, esse cara não teve nada, não teve educação, ninguém falou para ele que não podia, você entende o que eu estou falando? Eu recebo hoje, hoje eu recebo os moleques que eu vejo, cara, não pode falar para ele que não pode. Mimado. Porra, se falar para ele que não pode, ele faz uma cara assim, ele fica, ele fica, porra, comigo. Pode fazer 10 caras, que se dane, faz 10 caras, que não está feliz, vai embora. Você entende? Não por nada, mas porque eu vejo que hoje... Concordo. Mas eu estou falando o seguinte, de onde vem isso? A base, aí você fala, quando você fala assim, iguala, nunca vai assim, cara, se você não for um atleta olímpico, esquece, pode ser o melhor do mundo. Eu vou respeitar, vou aplaudir, vou falar, mas você vai pegar o atleta olímpico, ele tem uma tradição... Entendi seu ponto. Porque ele tem uma tradição que ele traz do ambiente, todo o ambiente olímpico, nada se compara, irmão, pensa na Olimpíada. Pô, esquece. Acabou, pensa na Olimpíada. Acabou. Tá, pensa ser campeão olímpico. O que se compara a ser um campeão olímpico, cara? É. Porque tem, qual é a tradição da Olimpíada? De onde ela vem? Lá dos primórdios, concorda? Concordo. Então, pô, sem desmerecer meus irmãos do jiu-jitsu, com todo respeito, pô, o jiu-jitsu não traz essa tradição. Sim. Concorda? Concordo. Derrubou minha tese e você está certo. Pô, não, não quero estar certo, não. Não? Faz todo sentido para mim, ouvindo você. Eu preciso, mas eu, eu como, eu como, como ex-atleta, um cara que tem nesse ambiente, eu não, você entende? Você não pode deixar passar. Eu tenho realidade. Sim. E hoje eu vejo os dois lados, eu vejo o lado do ambiente olímpico, sim, e vejo o lado do ambiente... Então, é porque a minha tese era baseada no resultado final. Não. A sua... O resultado final, todo mundo vai ser campeão, pô, aí tem o campeão do bairro e da esquina, o mundial e o olímpico. É isso. Não, 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 não. Então, deixa eu melhorar a colocação. A minha tese é baseada no, no, no desempenho. Sim. E, e, e você está trazendo toda uma essência, não apenas o desempenho. Faz todo sentido. Para, para só. Entendeu? Eu estou vendo o quanto o atleta se doa hoje, possui equipe multidisciplinar. Não, isso tudo é, mas isso, de onde vem esse modelo? Vem, da Olimpíada, tudo, 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 tudo. Vem, vem da essência do esporte. A priorização, uma priorização, vamos lá, uma priorização, eu sempre falo assim, uma priorização de treinamento, a minha priorização é toda baseada no Olímpico, é anual. Sim, sim. Então, os caras lá vão fazer um camp, que camp, cara, é anual. É anual. isso não existe, camp é anual. Camp é para fazer ali o específico para o adversário. porque os caras são ano a ano, quatro anos, porra, na priorização para chegar numa Olimpíada. Então, você pega esse modelo, você fala, em três meses, nunca vai ser. É porque hoje tem um atleta de camp, que o cara não... Para, bicho. O cara descansa e quando tem a luta, o cara faz o que? Isso é mó furada. Isso é mó furada. Sabe por que é mó furada? Porque o cara nunca vai para frente, ele sempre volta. Ele vai, para, volta, para. O cara que esteve aqui que me impressiona é o Rafael dos Anjos. O cara treina todo dia, Mas o Rafael, a mentalidade aí é diferente. O cara treina todo dia, brother. A mentalidade do cara é louca. O Anderson treina todo dia até hoje, O Anderson treina todo dia até hoje. Aí é diferente, mas preste atenção. Agora, imagina um cara desse olímpico. Kayla. Você conheceu a Kayla Harrison, não é? Sim. Ela é foda. Sim. Eu não esqueço. Ela é biolímpica? Não, acho que não é bi, não, cara. Eu não esqueço dela, entrando na X-Din, começando no MMA, o olhar dela, assim, vidrada no centro de treinamento, vidrada no treino ali. Vai falando que eu vou dar uma olhada nela. Eu lembro disso até hoje. Eu conheci, ela não era, ela foi com, eu vou repetir o que eu falei no outro público, ela foi com aquela micha, micha tei. Micha tei. Ela foi ela, o namorado e ela. Entraram lá, ela estava na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Era isso. Bi campeão olímpico. Bi campeão olímpico. Uma foi no Rio, não foi isso? Sim. Não foi junto com a menina que ontem, porra, ontem eu dormi com aquela cena. Londres 2012, Rio 2016. Bi olímpico. Em 2016 ela estava na X-Din. Caralho, bi olímpico. É foda. É foda, bicho. Porra, brother. É foda, cara. Não, esquece. Cara, é muita, rapaz, sabe por que eu falo isso? Porque eu fui um cara que vim com som olímpico, cara. A minha vida inteira dentro do judô foi som olímpico, cara. Eu nem fui para a Olimpíada, cara. Eu lutei para ir, mas nem fui. Mas eu tenho... Porra, cara. É a peneira da peneira. O meu sonho, porra, eu queria pisar na Olimpíada, o sonho. Tu vê como é difícil. Sim. Mas não era ruim, não. Mas, porra, irmão, é um sonho, cara. E quantos, cara, e quantos comigo que, porra, bateram cabeça e não foram, bicho? E nego bom para a caceta de judô, mesmo. Estou falando isso que eu, porra, meu irmão, o sarrafo é muito alto, cara. Muito alto. E eu treinava para a caceta, era um cara que sempre treinei muito a minha vida toda, se você olhar para mim hoje, eu falo, pô, imagina esse cara com 27 anos, 25, 22, você queria treinar mesmo, pô, se eu treino assim hoje, imagina o novo, eu treinava mesmo, um cara que treinava de verdade, cara. Sempre amei treino. Então, mas eu sei, eu conheço a realidade, entendeu, cara? Você consegue ver hoje e falar, pô, esse cara não passou o melhor dele, fodeu, vai ser difícil de chegar. pô, é ruim falar isso. É, né? Passa, cara, deixa passar o momento, cara. Tudo tem um momento. O momento junto, momento, mas vamos lá, a gente fala do momento em termos de performance, Isso, mas o momento em termos do tempo, às vezes, passou, cara. Pode acontecer. As oportunidades vieram e você não estava pronto para isso, você entendeu, você estava no momento e a oportunidade passou. Pode acontecer de chegar, como o Glover chegou, apesar do melhor dele já ter passado. É, o Glover, o Glover. Chegou. Chegou, ele foi lá e abraçou o cinturão dele. Sim. Beleza. Sim. Mas é uma história, é uma em mil que você vai ter um caso desse, de um cara extremamente disciplinado, um cara de, pô, um cara que treina todo dia, todo dia. Um cara que é focado, um cara que, pô, meu irmão, o cara da família, o cara, também o cara é um atleta, né? O Glover é um atleta, cara. Fora que o Glover é um cara cerebral. Fato. Entra para fazer o melhor dele. Estuda, estudioso, pô, tu conversa com o Glover, pô, tu fala, pô, esse cara, um cara incrível, né, cara? Você entende o que tu fala? Esses caras diferenciados, assim, Glover, Rodrigo, Minotauro. Pô, você conversa com um cara desse, você fala, pô, esse cara diferenciado, irmão, o cara pensa, pra cacete. O Rodrigo lutar com as lesões que tinha e continuar lutando, para mim, é coisa de novo. Rodrigo é um monstro. Rodrigo é um monstro. O Rodrigo é o símbolo da resiliência, né? É. Resiliência total. Resiliência total. Tem outro cara mais resiliente do que ele. O Anderson também, depois da fratura ali, ele se voltar e se recupera daquilo tudo. Vai lutar agora, né, hoje? Vai lutar. Você vê que, pô, o Chris Weidman não recuperou, bicho. Verdade. Até hoje não voltou a lutar. Até hoje não voltou a lutar. O Anderson voltou. Resiliente, né, cara? É. Pura resiliência. Você voltou a fazer... Qual foi a última vez que você trabalhou, com o Anderson? Foi a última luta, cara. A última luta dele. De MMA, né? A carreira dele foi a última luta. Com o Uriah Hall. É, foi. É. Esse cara sempre foi o MMA, né, cara? Depois, ali, na primeira luta de boxe, eu até estava voltando já para o Brasil, mas aí, cara, eu estava voltando, ele estava lá, estava meio que pandemia ainda, para ir era difícil. E, cara, eu acho assim, a gente fechou um ciclo. Sabe quando você fecha um ciclo? Sim. Quando você fecha um ciclo, pode abrir outro. Porra, cara, mas... Porra, cara, mas... Eu acho muito legal. Porra, quando eu vejo o cara, o cara vai lutar de novo, eu falo, cara, esse cara é um monstro. Porra, esse cara é um monstro. Realmente, mas eu sei que ele já é um monstro. Para mim, eu só fico aplaudindo ele. Mas, porra, eu tenho muito... Muita satisfação, vou dizer, orgulho. Talvez que orgulho as pessoas possam interpretar mal, mas a satisfação de ter fechado o ciclo de um cara como o Anderson. Começo, meio e fim, mas no comecinho dele, no auge, quando ele, porra, teve no auge, e quando o final da carreira, quando ele, porra, saiu ali, que ele perdeu o auge, porra, e perdeu uma luta, duas lutas, mas eu estava ali, cara. Até a última luta dele. Para mim, a coisa mais importante estar ali naquele momento, na última luta, independente de vitória ou derrota, fechou-se um ciclo. Então, foi uma lealdade muito grande, da parte dele e da minha parte, a gente ficar junto, sempre, independente da situação. Porque eu podia... Ele, no auge, ele podia ter falado, vou tentar outro cara aí. E ele, quando ele já não estava no auge, eu podia, pô, está perdendo, vou sair fora. Concorda? Concordo. Então, a gente manteve uma lealdade até o final, até a última luta. Então, isso, para mim, eu carrego isso, eu carrego isso comigo, entendeu? Como um troféu. Sim. E, na minha cabeça, eu sei que nunca mais eu vou treinar um cara igual o Anderson. É mesmo? O que eu tive com o Anderson, ninguém vai proporcionar. Eu não vejo, impossível. O cara é fora da curva, cara. Eu conheço o Anderson, o cara é fora da curva. Eu, hoje, treino uma geração nova, não desmerecendo, treino outras pessoas. Mas, quando eu estou perto das pessoas, eu falo... Falta muito para o Anderson. O cara era um talento. O talento do cara era um negócio, assim, surreal. Um negócio, assim, que você... Só quem conviveu com o Anderson como treinador, porque foi ali, e, assim, muito próximo, como eu sempre fui dele. Eu conheço ele, se virar o avesso, assim, ó, pegou o Anderson, se virou o avesso, eu vou falar para você, aqui, ó, tá aqui, ó. A marca do... Tá aqui, ó. Entendeu? Pô, rapaz, o cara é diferenciado do... Mentalmente? Mentalmente. A saúde que ele tem. Tem saúde, mesmo. O cara tem saúde, mas tem uma saúde, uma saúde. O cara, negão, muito privilegiado. Que saúde que tu tem, bicho. Por isso que tu luta até os 47 anos. Porra, ele lutou com a costela fodida sem falar para ninguém, né, cara? Não, costela fodida, porra, aquela fratura. E hoje, cara, 47 anos, irmão. 47 anos. Ah, é boxe, mas, porra, é boxe, é porrada. Contra um garoto de... Porra, eu falo, bicho, é porrada, tá maluco, bicho? Porra, 47 anos. O cara se propõe a treinar, vai lá, faz o treina, 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 focadão. Tu vê o cara treinando, tá focado, irmão. Sim. Porra, cara, esse moleque tá achando que vai encontrar a moleza. Ah, tá doido. Ele não vai encontrar a moleza, não, bicho, negão. Pô, e é o seguinte, é aquilo que eu falei, o cara é cerebral, que o Anderson... Pra mim, o Anderson foi o primeiro atleta cerebral que apareceu naquela era. Sim. Ele já estudava, ele sozinho estudava tudo. Ele sozinho já trazia o estudo, você entende? Ninguém precisava falar, não. Ele passava estudando à noite, ele estava, ele fazia, era videogame. Você tava na luta do Vitor? Pô, claro, bicho. Então, o Minotauro falou que ele foi fazer compra na noite da luta, tranquilão. Irmão, olha, a gente já de uniforme lá embaixo. Menos de uma hora pra luta acontecer. Cara, que deu um negão. Eu vi ele sair, ele saiu com o filho e mais alguém. Eu falei, meu irmão, o cara tá no shopping até agora. Tá brincando. Irmão, olha, faltava menos que eu acho que uma hora pra luta. Não lembro o tempo exato, mas não era duas horas mesmo. Era assim, uma hora travado, talvez. O bicho ainda tá cheio de bolsa, bro. Cheio de bolsa. Aí, estavam todos os treinadores já pronto, uniformizados, assim, na adrenalina. Nego, não, adrenalina. Vou lá em cima, vou lá, vou me tocar e já desço. O cara voltou, botou o uniforme, desceu a tranquilidade, bro. Agora, MGM. MGM. Fomos por dentro do MGM, uma galera, aquela tropa, todo mundo de uniforme, preto e amarelo, tem guardado, todos. E ele... Tranquilão. Meu irmão. Cara, o Anderson é engraçado, ele é tranquilo, né? Mas, quando ele entra no módulo, luta é assim, ó. Quando ele entrava no módulo, pra gente viajar. Quando ele entrava no avião, o módulo era, pô, o cara, nem piscava nem o olho. O cara botava o fone... Cara, já entrou no módulo, entrou no módulo da luta. Meu irmão, ele era assim, ó. Ele já ia, bum. Você via, se olhar no olho dele, você... Você tava vendo que fala, fudeu, meu irmão, o cara tá... O cara tá numa dimensão que não dá pra alcançar. Pergunta pra ele, é, negão, o que houve? Não pergunta, assim. A resposta que ele vai te dar, você não vai entender o que ele tá falando, onde ele vai, irmão. Ele já sabia que ele ia além do que... Qualquer pessoa estivesse imaginando uma coisa, não era nada daquilo que acontecia. Nada da... Irmão, isso era nada daquilo. Eu me lembro assim, ó, eu e Dória, né? Aí, depois, o Dória brincava comigo, né? Pô, aí ia pra luta. Aí, quando tava chegando perto, aí... Aí eu via o semblante dele. Aí eu falava, aí, Dória, se prepare, irmão. E por quê? Eu falei, hoje vai vir o Bruce Lee. Não, porque era alguma coisa que eu falava, Bruce Lee, porque vinha alguma técnica mesmo, alguma coisa que ela tava na cabeça, que ia acontecer. E qual foi a luta que você mais ficou preocupado? Você, Rogério Carman, você falou assim, porra, vai ser uma luta foda. Foda? É. Do anse, uma luta... É, que você via alguém do outro lado e falava assim, aqui pode ser uma... Aqui pode ser uma guerra do caralho. Engraçado, cara. O Israel Adesani foi a luta que ele fez, que ele, pô, tirou mó onda. Foi a luta que eu achei que ia ser a luta, meu irmão. Achei que ia ser uma batalha. E até eu me lembro que o Edelso tava. O Edelso falou, pô, cara, o cara vai respeitar ele. Eu falei, pô, cara, eu acho que não. Esse moleque tá respeitando ninguém. O Edelso falava, não, vai respeitar. Pô, mas eu, engraçado, eu achei que o cara ia oferecer um perigo pra ele. Meu irmão, foi a luta que ele mais... Pô, cara. Bailou, né? Foi técnico, assim, um negócio de maluco. É. Aí, cara, eu... Eu... Depois dessa luta, eu aprendi uma coisa que tinha um treinador. Sempre falava pra mim. Habilidoso. Com habilidoso. Ele falava assim, meu irmão, ó, cara, não troca habilidade com habilidoso. E eu entendi. O Anderson sempre se dava bem com quem queria trocar habilidade com ele, não era tão habilidoso. Aí ele, pique, ele pegava. É verdade. O cara falava, meu irmão, a trocabilidade, meu irmão. Porra. Aí. Vai pro choque logo, né? É. É. O cara tinha a visão de... Tinha que furar aquilo ali do Anderson. Entendeu? Invadir. Sim. O Chalsoni foi o primeiro que fez isso. Deu a invadida ali. Sim. Boa, balançou. Aquela luta dramática. Sim. Ali ele não trocou habilidade nenhuma com o Negão. Não. Mas todo mundo que entrou na pilha de trocar habilidade com ele, dançou. É. E é engraçado. Ali eram dois caras muito habilidosos, o Israel e o Anderson. Então, foi uma troca de habilidade, foi um show pra todo mundo. Porque ali foi troca de habilidade verdadeira. O Adesanya respeitou ele. E eu só tive noção do respeito quando o Anderson, na grade, chamou e ele falou não. Aí não. Ele podia ter botado a cara e falado, vou ver qual é. Não foi. Ali o Anderson pegou todo mundo. É. É onde ele gostava, ele ficaria ali mesmo ali. Mas entende, dependendo do adversário, fala assim, ó, já passou o melhor dele, eu vou pra dentro ver qual é. Ele não quis. Não arriscou. Sim. Foi legal. Legal a luta. Foi uma dança aquilo ali, meu irmão. Mas por quê? Dois caras extremamente habilidosos, cara. Então, a troca de habilidade ali, ela foi de igual pra igual, né? Então, você entende? Entendo. Todos os dois oferecem um perigo. Mas o problema é a mesma coisa, lutar com o Adesanya. Ele é um cara extremamente habilido. Se você ficar começando a trocar habilidade com ele, tu vai dançar, irmão. O que você acha dessa luta que vai ter agora? Ele e o Portan? Ah, cara, o Portan, o Portan é o... O Portan, ele é o cara espéssimo. O Portan fez o... Fez o camp do... Foi o esparro do Anderson pro Israel. Então, eu conheço o Portan, meu irmão. Eu passei um tempo vivendo na mesma casa, convivendo com ele. Conheço um moleque que... Então, ele é grande e forte, bate oito e quatro, né, cara? É grande e forte, cara. E ele é a mesma coisa. Ele é meio índio, né? Tem uma mistura de índio. É, sim. Então, é isso que eu falo. Ele tem o talento. Além de lutar, tecnicamente, é um monstro, o talento, a genética dele... É bizarro. Eu nunca vi igual. Eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa igual, cara. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. O cara é, meu irmão, um negócio bizarro. Porque ele é um cara que tem explosão, tem uma força descomunal, tem uma habilidade natural. Ele fazia várias coisas, assim. Ele subia uma parede daquela de escala, assim, com os negocinhos assim. O cara subia e parecia uma aranha. E o nego fazia um, dois, três e travava e não voltava. Ele ficava assim, ó, vamos subir e descer. Uma força natural, uma habilidade, bicho. E uma cabeça inteligente pra caceta cerebral. É. Pensa. Os golpes, todo pensado. Tudo calculado. A distância toda pensada. Tudo. Estudioso. Estou falando. É uma luta aí que promete uma vitória dele. Eu acredito. Promete a vitória desse garoto. E, cara, merece, hein? Vou falar que esse cara... Porra. Ele seria um campeão legítimo, eu acho. Eu concordo. Pela personalidade. A história que ele traz, ele tem uma personalidade de campeão. Sim. Ele é um campeão. Você vê que ele tem a atitude. Ele tem aquela atitude de campeão. É. O olhar, o semblante, a cara, o jeito de falar. Sim. Não é, cara? Não é que ele é marrento, não. É sério. É sério. Ele é sério. Comprometido. É marcial. Sim. É marcial. Você vê que é um cara marcial. A melhor resenha que eu tive com o Poitão foi a resenha depois da resenha gravada. É. Porque ele falou, agora eu confio, vamos trocar uma ideia e vamos comer. Porque ele é um cara analítico e tal. Ele é analítico, ele é cabreiro. Sim, sim. Cabreiro, cabreiro, cabreiro. Primeiro o diabo teve que vazar. É, mas gente boa. Gente boa toda vida. Meu irmão, ó, humildade. Que cara humilde, irmão. Sim, sim, sim. Que cara humilde. E eu não vejo ele campeão mudar isso, não. Não. Não, porque ele já era campeão. Exato. Bicampeão do Glory. Já era bicampeão. O moleque já estava bem, já era bicampeão. Pô, cara, o moleque... Pô, uma humildade. É fato. Estou falando em relação a mim, porque o respeito que ele me... Pô, me tratava com respeito, bicho. Sim. Escutando as coisas que eu falava. Ele é assim. Estava ali amarradão. Ele é assim. Falando sobre alimentação, nutrição. Ele ficava vendo... A gente estava junto na casa. Ele ficava vendo eu comer e ele falava... Pô, você só come isso. Meu irmão, e ele come... Ele é um tubarão. A gente comeu na churrasca. Ele come até lata, irmão. Bota lata, ele come lata, ele come... Porra, meu irmão. Ele vai comendo. Eu vi ele misturar assim, o hambúrguer, o bolo, o hambúrguer, o outro pão e a comida. O arroz, o feijão. Cara, tudo junto. E o cara seco. Eu falava... Pô, meu irmão, não é possível. Então, é isso que me assustou. Não é possível. Como a gente fumeu, eu falei... Caralho, o cara come pra caralho. E aí teve uma foto depois que eu falei... Caralho, o cara... Eu falei assim, Felipe. Caralho, tomara que o cara bata o peso, porque ele está comendo pra caralho. O maluco bateu o peso bem. O cara bate brincando. Tira o peso brincando. Ele fala... Foi na luta com o Strickland, né? Ele postava umas fotos... Caralho, sim. Ele fala, eu bato o peso mole. Eu paro de comer um pouco o meu peso, vai lá pra baixo. Que doideira, né? Mas o que é isso? Genética, irmão. A vantagem. Então, mas aí o índice metabólico basal de um cara desse deve ser 3 mil, 3 mil e 500 por dia. É acelerado. Acelerado pra caralho. O cara queima qualquer coisa. O cara comum. O cara comum é 2,5. O cara é um forno à brasa. O cara joga lá dentro. Acabou. Não sobra nada. Sobra porra nenhuma. É só músculo. É. Só músculo. É energia, meu irmão. Tu sabe o seu, Rogério? IMB? Agora não, cara. Eu fiz tem um tempo atrás. Meu, é 2,5. Eu fiz lá na América. Pô, cara, eu gosto de falar. Apaguei essa semana aqui. Tá muito cheio. Eu saia apagando tudo. Que quanto maior, mais você pode comer, né, meu irmão? O meu... Tava lá o meu... Fiz a minha avaliação. Tava tudo... Eu apaguei essa semana que eu falei, pô, tem um ano. Tem que fazer outro. É, é. Mas eu sempre tive... Alto. Eu sou um cara de privilegiado, assim, porque eu também sou um cara. Apesar de cuidar muito da minha alimentação, mas pela questão saudável, mas eu sou um cara, por exemplo, se hoje eu sair daqui contigo e comer... E ali embaixo comer a pizza, não muda nada pra mim. Pelo contrário, me dá... Forno além. Não, me dá energia. Sim. Minha energia fica alta. Eu carrego. Também eu carrego. Aí carrega. Porque eu nunca tô carregado dessas porras. Sim. Eu tô sempre na conta certa ali, na medida. Meu tanque tá sempre cheio. Sim. Não tá transbordando, entendeu? Mas tá sempre cheio. Mais vezes eu vou esvaziando ele, deixo ele meio tanque. Aí agora eu vou com um quarto aí. Aí fico num quarto ali só... Porque... Deixa eu dizer, mas por que tu faz isso? Eu falo... Então, cara, com a minha idade, a tendência é o metabolismo... Desacelerar. Desacelerar. Então, o que eu faço? Eu trabalho de uma forma pra justamente manter ele sempre acelerado. Tô sempre ali mantendo pra ele, sinalizando pra ele, acelera aí, acelera. Entendeu? Então, tipo, eu não carrego o tempo todo. Eu fico o tempo todo muito carregado. Porque ele vai se acostumar com aquilo. Então, eu não deixo ele acostumar. Eu, durante a semana, eu tiro. Dois dias, eu fico lá embaixo. Lá embaixo, entendeu? O carbo bem baixo. A quantidade de calorias. Ficou no déficit mesmo. Fica no déficit. Fico. E treina no déficit. E treino. Aí, meu irmão, desce. Aí eu desço. Mas aí eu começo a encher de novo. Aí eu vou subir de novo. No pior dia, quanto de carbo? No pior dia. No dia de maior déficit, digamos assim. Por refeição, 100 gramas de arroz. 200 gramas de carbo no dia? Incluindo o seu pré-treino, sua refeição pré-treino? É, baixinho. 200 gramas de carbo no dia. É pouco. É pouco pra um cara do seu tamanho, quantidade de massa. E a minha idade. E a sua idade. E aí, no maior dia, 400? É. Porque na minha idade mesmo, tu precisa de energia. Claro, pô. E aqui, né? Que falta. Tu fica meio zoadão. Mas comigo, nada. Tu falando. Cara, pra mim chegar no André, o mais rápido era uma hora e meia pra ir e pra voltar. Eram três horas pra fazer o treino. Eu tô falando mais rápido. Segunda-feira, quarta-feira, esquece. Quanto tempo de preparação tu fazia com ele hoje? Ah, cara, o treino todo? O treino todo dava uma hora e pouco, porque, pô, monta peso, tira peso, aquece. Mas o trabalho mesmo, o trabalho... 40 minutos. Entendi. Era a luta. Entendi. Entendeu? O trabalho mesmo, a intensidade do trabalho, que era, no máximo, 40 minutos de trabalho. Porque ele treinava dois treinos de manhã. Perdão. Ele já treinava de manhã. Quando ele vinha pra mim, ele já tava treinado, cara. Sim. Não vou virar o filho do cara. Sim. Eu fui muito específico. O André colocou muita coisa. As pessoas vêm dar preparação. Pedaço, não toda. É, eu vi. Há muitos três dias. Na garagem ali. E eu mesmo postei muita coisa. Foi muito legal. Ia se mostrar pras pessoas. Mas ali não dava pra entender o fundamento daquilo. Mas o meu fundamento foi ser o mais específico possível. Por quê? Porque o cara já vinha treinado. Imaginava eu ficar, sabe, tentando... Gás de luta é treino. É, perfeito. Gás de luta é treino. Quer mais gás? Treina mais, bicho. Bota o kimono e treina. Aí, não, mas eu vou correr dez quilômetros. Fala, vai pra academia e treina. Bota o kimono lá, treina mais. Então, você deu cinco rolas, dá dez, bicho. Gás de luta é treino. Boa. Dá dez. Corre agora, não. Treina mais, luta. Tu luta, bicho. Você vai ser corredor? Não, mas ajuda. Ajuda. Presta atenção. Ajuda, contribui. Mas... Tu é lutador, irmão. Fica lá dentro. Entendeu? É a mesma coisinha. Eu sou nadador. Vou correr. Vai pra dentro da água, bicho. É isso. Porra, nada. Porra, nada, bicho. Não, vai fazer preparação física? Legal, mas ela é específica praquilo que você tá fazendo. Perfeito. Entendeu? Sim. Mas eu não vou te matar aqui. Ah, vou te dar uma preparação física. Cara, vou te matar na hora que você for nadar. Eu tirei a energia de você, porra, entendeu? Pra caceta, pra tu nadar, cara. Nada, nada. Nada lá, bicho. Quantas vezes? Vem aqui só três vezes, então, cara. O resto, fica nadando. Fica lutando. Entendeu? Porra, tu já treina dois treinos, cara. Como mudou tudo, né, Abra? Tu precisa mais. Eu falo, porra, tu acha que tu precisa mais? Tem certeza? Vamos fazer uma avaliação aí. Aí eu falo, vamos fazer uma avaliação pra tu ver se tu precisa mais. Aí o cara faz lá, ouve o doido do cara. Pô, o cara tá voando. Pô, é mesmo. Então, cara. Como mudou, hein, Rogério? Das antigas pra cá, método de treinamento? O cara mudou, mas posso falar. Eu, olha, em 1980, eu era atleta do Flamengo. O Flamengo, o clube, tinha uma equipe que representava o clube. Sim. Os campeonatos estaduais do Rio de Janeiro, os campeonatos, você saia da equipe do Flamengo. Eu me lembro disso, cara. Os caras mais velhos, já. E não era ruim, não. Era o Osvaldo, que era campeão mundial. Os caras que já eram da educação física. Flash. Não, o Flash era novo. O Flash é mais novo que eu, pô. Ah, é, né? O Flash é mais novo que eu, bicho. O Flash era galoto, bicho. É mesmo, bro? O Flash era moleque. O Flash era adulto, o Flash era juvenil. Caraca, gente muito boa, né, cara? Júnior. Júnior abaixo. Sim. Júnior era adulto, o Flash era Júnior, era casca, grofa. Ok, índio, grande pra caceta, meu irmão. Pô, o cara fenomenal. Gente boníssima. É, o Rodome. Melhor qualidade. Olímpico. Olímpico. Tive o prazer de ajudar o Flash, fiz um treinamento pra Olimpíada. Pré-Olimpico e Olímpico. Maneiro. Depois ele foi, antes de ir pra Olimpíada, ele ficou treinando força comigo. Ele fez um treinamento muito legal. Uma história muito legal pro Flash também. Mas os caras naquela época falavam, picho, eu tinha maneira de correr. Porra, meu irmão, eu corria pra caceta. Naquela época eu morava na Lopes Quintas. O que eu fazia? Eu chegava na hora do almoço, eu saia da minha casa, que era lá na Lopes Quintas. Já ia correndo até lá em cima na Vista Chinesa. Carai. Eu dava correndo uns 45 minutos, 50 minutos de subida. Porra, elevação. Meu irmão, porra, era um... Corria pra caceta. Meu irmão corria pra caceta. Às vezes, chegava no campeonato, o meu gás ia embora. Eu ficava bolado. Falei, pô, tô correndo, meu gás tá indo embora. Aí os caras já antigos falavam, meu irmão, tá correndo muito, cara. Treina mais, dobro. Treina mais. Bota o kimono, treina mais. Corre bem. Tá correndo muito. Pra que tu tá correndo tanto? E, realmente, foi uma época que eu comecei a fazer muito treino de força, treinar mais. Fiquei melhor. Fiquei mais forte, mais explosivo. E, engraçado, eu melhorei, você vê. Melhorei. Foi mais específico. Porque eu era muito, porra, catabólico, bicho. Sim. É, era catabólico, pô, ficar catabolizando, pô, já treinava pra caceta e ficava me catabolizando que nem maluco, corria que nem louco, que nem um maratonista. O Ruas corria também pra caralho que o nego fala, né, pô? O Ruas também corria pra caceta. É, naquela época a gente tinha a mentalidade de quanto mais, melhor. Até nos treinos a galera se matava, né? Esparra, era bruto, né, mano? De quanto mais, melhor, bicho. Tudo era quanto mais, melhor. Eu, isso que eu falo que era legal. Por que eu tinha o limite? Porque eu era judoca. E eu era de um time, eu tinha um treinador líder. Então, é o tipo. Ali dentro, eu não fazia o que eu queria, eu tinha que fazer. Então, ele... E ele era o cara da educação física, entendeu? Então, ele limitava. Ali melhorou muito o meu padrão, porque ele segurava essa loucura. Eu comecei pro treino de força. Você ia treinar força pra melhorar. Eu falo, pô, tá muito leve pra categoria que melhoraram, comecei a treinar força. Ali foi quando eu comecei a moldar mais a minha cabeça em relação ao treinamento. E pra um lado mais de ciência. Por quê? Porque eu tava ali dentro de uma equipe, porra, que já era uma equipe que competia os campeonatos. Dentro do Rio, fora do Rio. Entendeu? Entendi. Você vê, já veio com a metodologia. Sim. Mas não tinha... Eu quero porra nenhuma. É o que tem que ser feito. É o que tinha que ser feito. Não que eu já... Eu já vinha desde garoto. No colégio militar. Imagina o colégio militar. Eu era da equipe de judô do colégio militar. Já era assim. O sargento... A alvorada era às seis. Sargento Inácio. Não esqueceu o nome dele. Sargento Inácio. Ele, às cinco horas da manhã, Belo Horizonte, irmão, inverno, você não enxerga um palma na frente. Uma neblina. Fui! Uma neblina. Cinco horas da manhã, ele tirava a gente da cama já. Pá! O kimono! Botava o kimono e corria. Aí... Cara... Na época... Corria. Aquela porra... Assim, tu não enxergava o cara da frente. Todos os judocas. Ele acordava todo mundo porque seis horas, alvorada. A gente já tinha voltado, já estava na cama para ir para o rancho, né? Quer dizer, café da manhã. Aí depois, para fazer a hora de unida. O machado. Mas você vê, cinco horas da manhã, já estava treinando. Não tem querer, né? De novo. Não tinha que querer mesmo. Ele ia na cama de cada um, acordava, meu irmão. E tu acordava. Tu não fazia corpo mole. Não, tu vibrava. Sabe vibrador? Sim. O cara que... Claro, pô. É o cara que vibra com essa porra porque na tua cabeça sabe que é isso que vai te melhorar sempre na vida. Alguém está me puxando para me ser melhor, pô. É. É o que a gente estava falando aqui em off, cara. Inclusive em luta. Inclusive em MMA. Inclusive em MMA. O crime é hostil, irmão. Não tem essa. É tempo ruim o tempo todo, Rogério. É. Pô, irmão. É mais do que qualquer outra luta, na minha opinião. Não, o MMA é loucura. É para muito pouca gente. Pouca gente. O MMA, a seleção natural dele... É bizarro. É bizarro, velho. Porque o cara em camp, ele tem que entrar no modo, como você falou, como o Anderson. É, modo. Já mudou. Já mudou. Modo luta. É diferente do jiu-jitsu? Não, é diferente. Sem desmerecer ninguém, mas é diferente. Aquilo lá é sinistro, meu irmão. Entra na grade, tranca a porta, fica o cara no meio. Meu irmão, aí começa. Soco, canelada, cotovelada na cara, abre a cara, sangue, continua. Porra, para, biz. Porra. Porra, para. Grande empalde, tu com a cabeça aqui, nego pau, metendo bomba na tua cabeça. Pelo amor de Deus, biz. O MMA, eu nivelo assim, por cima de... Em termos de arte marcial, é para mim o esporte mais brabo que tem. É, eu também acho. O mais brabo. Não tem nada mais brabo do que MMA em termos de arte marcial, cara. Não tem, não tem. Inclusive treinamento, né, cara? É um triátilo. É, o... Cara, é. Não, aí treino não. Você fala assim, o treino... Eu digo, o cara... Não, tem atleta... Você pega os caras do rest, treinam muito mais. Então, treinam mais. Só o rest, mas só o rest que os caras treinam, que é... Irmão, deixa eu te falar. Só o rest é pior do que o treino de MMA? Deixa eu te falar. Vou contar uma história. Você vai do Japão treinar judô? Sabe quantas horas você vai treinar dentro do tatame? Cinco. Cinco horas treinando judô sem sair de dentro do tatame. Tem lugar no Japão que acontece isso. Tem uma história. O Megaton foi pro Japão representar a universidade lá. A equipe perdeu. Quando eles voltaram, o treinador botou todo mundo no tatame. Cinco horas treinando. Judô. Lesiona muito treinando judô. Porra, judô é foda. Porra, judô. Porra, tacar de costas no chão toda hora. Terrar de cabeça no chão toda hora. Tomar queda. Pau, pau, pau. Porra, meu irmão. Você acha um treino de judô e wrestling a nível olímpico pior do que um treino de MMA? O treino é louco. É outro nível. É outro nível. Do escatrio. Eu estou falando que é treino, irmão. Uma hora não existe de treino. Uma porra dela. O cara fica uma hora só treinando. Porra, esquece. O cara vai fazer um treino judô. Só aquecimento, irmão. Já morreu. Tu morre no aquecimento. Acabou o aquecimento? Aí está. O te come. Entrada. Porra. Pá, 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 pá. Parado. Desloca. Tá, agora o treino de escola. Bem, bem, bem. Depois que tu fez tudo, já levou mais de uma hora. Agora, rendore. Porrada. Aí tu olha o tatame e tem 60 caras. Meu irmão, tu vai treinar. Enquanto o nego te chamar para treinar, tem que estar treinando. Sabe lá quanto tempo vai dar? 5, 10, 15. Fala que não. Não, não quero treinar, não. Tem que... O cara te chamou, cara. Dificilmente tu vai recusar. Na minha época, recusar treino era horrível. Não tinha como recusar. O cara baixou assim na tua frente, te chamou. Peraí, estou cansado. Porra. Não sei se o judô moderno hoje os caras permitiam isso. Na minha época, não tem para ir. Estou cansado. Porra. Ainda mais os caras foram mais graduados, tem que abaixar e ir lá, cara. A mentalidade. Então, não tem não para o treino. Entendi. Você está aqui dentro, vai até o final. Até o último minuto, Paulo. Porque isso... O que acontece? Que isso é muito legal a gente falar. Você tem que treinar a sua cabeça no cansaço. O cansaço é que te leva ao êxito. Se pegar um cara descansado e dar um treino... Treinou uma hora. Estou um pouquinho cansado. Para, vai para casa. De luta. Não. Agora que o treino vai começar, irmão. Quero ver tu cansado como é que tu funciona. Boa. Quero ver como é que tu funciona cansado. No cansaço mental. Porque é o que acontece na luta. Um round, dois... Aí o cara começa a cansar. Ele não treinou nem a cabeça, nem fisiologicamente o corpo dele para suportar aquilo e conseguir ainda raciocinar. Desenvolver. Pegar o upgrade que ele ainda tem para dar, porque ele tem e ele acha que não tem. Frustra. Frustra. Frustra por quê, bicho? Tu não está preparado para aquele combate. Boa. Tu não pode frustrar, bicho. Pensa aí. Se o cara está com a faca e vai te matar, tu vai parar de se defender? Ah, nem fura. Não. Tu não vai permitir que esse cara te... Tu vai lutar. Tu vai lutar até furado. O cara vai te dar uma facada e tu ainda vai resistir para o cara não cortar a tua garganta. É a proposta da arte marcial como defesa pessoal. Parte do princípio que todas as artes marciais, a grande maioria, foram desenvolvidas a nível de defesa pessoal. Sim. Para a guerra. Para a defesa. Todas elas vieram desse princípio. Todas elas. Então, se existe esse princípio, você não pode pensar em que vai acabar em um minuto, dois minutos, três minutos. Você tem que estar pronto para lutar todo dia, o tempo que for, irmão. O Hélio Gracie lutou 45 minutos, bicho. Foi mais? Mais. Três horas. Três horas. O 45 fomos. Vamos lá. Três horas, o Hélio Gracie. Da que tamaninho? Três horas lutando. Que sinistro. Então, bicho, presta atenção. Marcial. A mente dele estava pronta para levar aquilo, meu irmão. Aonde o cara não vai mais. E é isso que o cara marcial, na verdade, tirando... Você vai para o esporte competitivo, tem tempo. Vamos botar arte marcial. Tu vai brigar na rua com o tempo? Meu irmão, vamos brigar só cinco minutos? Porra. Você tem que estar pronto. Então, como é que você prepara? No treino. O treino, ele é específico. Mas, dentro desse quesito, atualmente, não. Lógico. São cinco minutos. Fisicamente, eu estou pronto. Fisicamente, mas eu mentalmente. Esses cinco minutos podem se transformar em uma hora lá dentro para você, meu irmão. Não passa nunca. Você tem que treinar um atleta para se manter em atividade na pior condição. Na pior condição. Tomando sufoco e alívio. A maioria busca, nesse momento, o instinto, não é? É o jiu-jitsu. É, para o atleta de jiu-jitsu. O jiu-jitsu, mas a base do jiu-jitsu é essa. Não tem tempo, a luta sem tempo. Por que era sem tempo? Justamente por isso. Porque eu sei que eu resisto até a hora que você vai... Minguar para mim. Minguar para mim e eu vou chegar onde você quer. Concorda ou não? Concordo. O lutador de jiu-jitsu, eu acredito, ele já tem isso na cabeça. Eu vou brigar, né? Tá, beleza. Vou estar para baixo. Vou passar. Vou meter o joelho, vou montar. Esse cara vai me dar as costas. Eu vou pegar. É o que vai acontecer. Sim. 90% dos casos... Levando em conta que o cara de lá não conhece jiu-jitsu. Até o cara do jiu-jitsu, cara. Vai... Porra. Quantas finalizadas são nas costas que você vê aí, rapaz? Se for Charles do Bronx? No próximo jiu-jitsu. Não, mas no próprio jiu-jitsu. Quantas vezes você vê o próprio jiu-jitsu pegar as costas do outro? Ah, sim, sim, sim. Então pega as costas, porra. A posição é eficiente pra caceta, irmão. Quando o cara inventou essa porra, ele sabia que é o seguinte, a tendência do cara no sufoco, na merda, na merda, no ruim, extintivamente ele vira de costas, rapaz. E se esconde. Se esconde. E extintivamente o cara vai parar nessa porra. Calma, calma. Então é o seguinte, jiu-jitsu, eu tenho em mente, calma, que esse cara, depois que eu montei, esse cara vai me dar as costas. Não vai dar, não. Dá duas porradas na cabeça dele pra ver se ele não vai fechar e vai começar a querer virar de costas. Nem que ele queira voltar de novo. O cara esperto, o especialista vai e vai voltar. Não vai, sabe, se virar dá o mal. Mas o jiu-jitsu, cara, o jiu-jitsu, ele tem a, é uma técnica muito perfeita, mas só que ele mostra, ele mostra como é que a coisa funciona e caminha, mas eu tô falando no termo do tempo. Sim, sim. Então, tá, mas eu só luto 15 minutos. Eu sei, cara, que você tem que ter um treino específico, mas você tem que ter uma base que, cara, você tem que treinar até você achar que, achar que não dá mais, aí você treina mais. Porra, eu posso ir mais. Não sei se você tem isso na mente, se eu tenho isso na mente, porra, eu posso ir mais, esses cinco minutos se tornam pouco. Porra, cinco minutos só, então. Tu entende? Entendo perfeitamente. Não é treinar o quanto mais melhor, fazer um treino errado, não. Não, não. Tô falando em termos, eu tô falando outra coisa, você treinar cansado. Treinar cansado. Então, peraí, treinar cansado. Tu entende o que eu tô falando? Entendo. A metodologia dos dois faz isso. Você não começa logo pelo randore. Você começa lá, aquece, 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 joga, 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 joga. Quando você tá cansado, você já não tá com aquela energia toda, agora vamos começar o randore. Pô, o primeiro você vai bem, o segundo, o terceiro daqui a pouco, pô, você tá se arrastando. Por isso é o perigo do cara que é de uma luta de origem X e, no meio do caminho, na jornada dele de profissional, ele começa, por exemplo, o lutador de jiu-jitsu começa a virar strike. Porque no cansaço ele procura a luta de origem. Ele vai voltar pra lá. Se ele não tiver treinado, fodeu. Ele vai voltar. Se ele não tiver treinado, fodeu. Fodeu. Aí ele não vai conseguir chegar onde ele queria, porque ele tá com a mentalidade que ele acha que ele... Por isso que, mesmo sendo o top do grappling, ele não vai desenvolver o jiu-jitsu se não tiver passado por isso no treino. Se não passar pelo treino, na luta não vai funcionar. Pedro sempre fala, você pode ser o melhor do mundo, se você não treinou aquilo, não vai funcionar. Não vai funcionar, cara. Pô, não vai funcionar porque você tá lutando com o cara do teu nível, do mesmo nível. Vamos botar... É. O cara que tá tão treinado quanto você é do mesmo nível. Sim, verdade. Só que ele é um strike. Ele tá adaptado a ficar ali em pé, tocando porrada até amanhã. É. Porra. Você não. Rodolfo Vieira, cansado, foi finalizado no pescoço por um cara que não tem nem um quinto do jiu-jitsu dele. Tá, mas ele se cansou aonde? Eu não lembro. Ah, eu também não lembro. Eu lembro da situação. Sim. Não é que... É. Então, meu irmão, eu sou do jiu-jitsu, bicho. Sou um cara do jiu-jitsu, cara. A minha finalidade é, meu irmão, te botar pra baixo. Eu sou um strike. Pô, sou bom aqui. Não, vou botar pra baixo, pô. E aí, tu vai fazer o quê? Tu sabe finalizar. Tu cansa de ver luta de MMA assim que os caras até... Será que bota pra baixo e fica por cima e não sabe fazer nada? É verdade. Fica ali rodando em cima do cara, fica enrolando ali. É verdade. Caralho, cheio de finalização pra fazer, o cara não faz nada. Esse cara botou o cara pra baixo só pra ganhar luta. Porque foi na... Foi na guerra, foi na regra. Sim. Porque ele sabe que ali ele tá pontuando. Então tá, ele tá na regra. Show. Agora, você pega o cara do jiu-jitsu, porra. Vamos botar aí o Glover, perdeu o cinturão, foi finalizado. É. Cansou. 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 Ali foi cansado. Em cima, porra, porra, não. Porra, pega pra capar. Foi mesmo. E ali ele cansou e o cara... Aí, tu vê como é que é. Não teve defesa. Não tô falando que ele é um cara treinado. Sim. Mas tu vê como é que a porra é eficiente, cara. Pega. 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 Você tá falando em jiu-jitsu, o Charles do Bronx vai lutar agora com um russo lá, né? Makachev. O que você acha, Rogerão? Pô, cara, eu acho que o Charles tá num momento dele muito bom, cara. É, né? Tá campeão, cinturão. Cabeça melhora tudo. Pô, cabeça. Treinado. O cara que treina muito, muito treinado. Não vou falar que é a luta fácil. Não é, nunca é. Nunca vai ser, hein. Mas é o favorito, né? É o favorito. Sim. Sei quem pode ganhar do Charles hoje em dia, cara. Também não. O pior já passou. É. Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaet e agora o Slam. Entendeu? Ganhando desse cara, ele vai ficar absoluto pra caralho na categoria. Ele reina. Sim. Ele reina, né, cara? Sim. Ele reina. E ele merece, né, cara? Muito. 11, 12 anos de empresa, já perdeu, já voltou, já perdeu, já voltou. Isso, isso é legal, né? Foi se transformando, você que é um cara da preparação física, você vê o Charles no início, a carcassinha dele, você vê hoje, meu irmão. Como isso influencia, né, cara? Porra. Na verdade, o Charles foi virando de garoto pra homem trabalhando. Trabalhando. Porque ele tá há 12 anos lá, bicho. É, porra. Foi mudando a composição física dele. É, porra. Porra, é um lastro bom, cara. Bizarro. 12 anos, olha. Três. Três janelas olímpicas. Três. Olha isso. Três ciclos olímpicos. Porra, a gente falou nisso agora, cara, que loucura, né, cara? Como é que as coisas... Às vezes você fala se baseando numa coisa real, mas você vai pro fato, olha isso. Da entrada dele até hoje, dá um três ciclos olímpicos. Então, olha o fato. Olha o nível que o cara chegou, treinando esses 12 anos ali, sem parar. Sem parar. Sem parar, uau, 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 olha isso. O cara é o campeão, o cara. O cara é o campeão. É que, de novo, não vamos comparar, mas é o lastro. Olha o tempo, olha a priorização do cara. Olha o tempo que é preciso pro cara amadurecer, né? Tem a história de um levantador, não sei o nome dele, brother, mas o cara tentou duas e na terceira ele foi o campeão. 12 anos, assim, de puxagem. E o cara chorava cada vez que perdia, porque pro Olímpico, são quatro anos ali, meu irmão, pra um dia. Meu irmão, é muito trabalho, você não tem noção. Eu não tenho. Porra, é muito trabalho. Quatro anos de treino, meu irmão, é uma vida. É. Pô, quatro anos de treino é vida. E de treino, né? Porque a gente fala em treino, mas durante esse período é competição pra caceta. Pra caramba. Os caras competem pra caralho, os caras fazem intercâmbio pra caceta, fica viajando o mundo inteiro, uau, e treina, e treina, e treina, e treina. E treina, e treina, e treina. Porra, cara, tem que estar afim, né? Sim, tem que estar afim. Tem que estar afim. Não é pra qualquer um, não, cara. O cara tem que estar afim. Nunca é. O MMA é a mesma coisa. O cara tem que estar muito afim, porque é muito treino, cara. Eu tenho essa cabeça, entendeu? Eu converso muito com os garotos que estão comigo. Eu falo, cara, vocês têm que treinar mais, hein? Você fala pra eles? Vocês têm que treinar mais, cara. Vocês têm que treinar mais. Porque, pô, cara, o nível... Falo, cara, o nível tá muito alto. O nível do MMA tá muito alto. Tá muito desenvolvido o MMA hoje. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, cara. Entendeu? Então, cara, se vocês realmente não se dedicarem a essa vida e treinarem mesmo de verdade... Fudeu. Bate na trave. Aí você olha, talento, bate na trave. Talento batendo na trave. Falei, cara, não foi. Pegou uma pedreira que, meu irmão... É. Que há um tempo atrás o cara passava o carro. Não é mais assim, cara. Entendeu? Por quê? Porque hoje o MMA é que eu falava... Olha, cara, até ano passado... Eu vim do Vale Tudo, né, cara? Sim. Então, na época do Vale Tudo, era isso aí. O cara é valente e corajoso. Porque nego aceitava a luta... Amanhã, tô lá. É, cara, daqui a uma semana, tá? Eu entro lá e luto. Pô, esquece. Conheço milhões que fizeram isso, cara. Os caras entravam assim, porra... Treinando assim na academia, mas nada demais. Pô, quando eu comecei, os caras faziam nem preparação física, cara. É, não fazia. Então, peraí. Presta atenção. Eu cheguei lá nos primórdios, primórdios. Então, a preparação física já foi o upgrade pra esses caras. Aí, o MMA foi melhorando. Mas, até então, teve a época que eu considero assim, ó... Os caras brabos. Os caras brabos eram os caras que vinham pra frente. Depois, cara, eu considero uma época que teve muito talento. Os caras muito talentosos andaram na frente. Aí, até então, até um ano atrás, eu comecei a considerar que o MMA era a era do treinamento. Realmente, os caras estavam começando a treinar. Ia aparecer nego muito treinado, ia aparecer muito treinado. Ia aparecer. Hoje, eu falo e repito. Hoje, a era é cerebral. É o cara muito treinado e o cara muito estudioso. Aquele lutador que se dedica a estudar muito tudo que ele faz. A nutrição, o treino, tudo. E ele tem por trás dele um monte de caras estudiosos. Psicólogo, fisioterapeuta. O cara, entendeu? Um coach que... Um coach que... Aquele cara fora da cruz, você pergunta pra ele. Entendeu? Quem não for assim, vai bater na trave. Isso, o cara sabe mesmo. Conhece de tudo. Conhece tudo. Entendeu? Entendi. Você tem que partir do princípio. Pensa bem. Você chega lá em Vegas, tem UFC Performance. É, o P.I. Com a tecnologia, meu irmão. O P.I. tem... Então, o P.I. tem isso, cara. O P.I. deve ter uns quatro anos. Já mudou. Quando o P.I. chegou lá, já era... Já começou a transformação. Porque ele deixou de ser uma coisa... Tem o treinamento, mas tem tecnologia. Quando você bota tecnologia, meu irmão, começou. Entendi. Começou o negócio a se tornar uma coisa cerebral. Você tem que estudar para você entender o que está acontecendo. Aí você chega lá, você bota... No começo era um relógio. Agora você bota o anel. Bota o anelzinho que vai controlar o teu sono. Vai controlar a tua frequência. Vai dizer para você que hoje você tem que treinar menos que você está cansado. Porra, você já vem com o anelzinho, bro? Aí você pega no telefone e fala assim... Pum, o anelzinho já te diz aqui no teu telefone. Pô, pode treinar menos que hoje você não dormiu bem para treinar. Pô, isso é o quê? Tecnologia. Tecnologia. Você sabe quem falou algo parecido com isso de maneira diferente? O Victor Doria, na resenha dele aqui. Ele falou assim, ó... O grappling já foi ultrapassado porque aqui a gente treina jiu-jitsu e duas vezes na semana aqui, Brasil. E duas vezes na semana põe o grappling. E só treina grappling quando tem uma competição. Enquanto lá fora os caras estão... Só treinando. Só treinando grappling. E não há um astro do grappling lá de fora hoje que não tenha um treinador dedicado a estudar tudo e dar mastigado para ele. O Gordon, os irmãos lá, Cage e o outro lá. Todo mundo. Enquanto no Brasil, ainda é um pouco diferente porque o cara, quando vira um super atleta, ele começa a mandar no treino dele. Ele falou a mesma coisa. E ele falou. O Victor enxerga. O Victor está lá fora, cara. Sim. Sim. Cara, você tendo a oportunidade de estar lá, você vivencia muita coisa. Eu vou falar. Tá, tá. Tem muita coisa, sim. Mas tem muito treino posto lá também. Sim. Tem muito treino que, pô... Sim. Cara, você conversa com o treinador, o cara não conhece nada. O cara dá um treino assim, sem priorização, sem estratégia, sem porra nenhuma. Você fala. Caralho, que treino maluco. O cara dá o mesmo treino. O camp todo. O mesmo volume, a intensidade, começo ao fim. Você fala. Pô, que isso, cara. Assim também é demais. Mas tem. Tem. Lá também tem. Então, você entende? Entendi. É como tudo, você tem as pessoas que se atualizam dentro do mercado e vão atrás, realmente, acompanham a evolução do esporte. Sim. E tem gente que fica ali naquela coisa que, naquela época, poderia ser bom. Funcionou. Eu tenho uma linha assim, ó. Eu sempre mantenho e procuro o que deu certo e vou olhar para o que está acontecendo. Espera aí. O que está acontecendo aqui? O que é que traz aqui que deu tanto certo? Agora, o que está acontecendo aqui que também está dando certo? Pronto. Aí eu junto, junto, junto. Pô, deixa eu juntar isso aqui. Para ver como é que isso aqui funciona dentro da minha proposta de trabalho. Então, às vezes, eu agrego coisas. Sim. Às vezes, eu agrego. Vou agregar o novo, cara. Como que não, bicho? Eu sempre, na conversa de bodybuilder, que vai mais para esse lado do old school, eu sempre falo assim, old school é renovação, irmão. Old school é você ficar ali naquela ali a vida inteira. Não, é renovar. Se renova. Old school se renova todo dia, cara. Até porque um dia eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 65. Hoje eu sou old school porque um dia tudo para mim era novo. Hoje, para mim, porra, continuam as coisas. Eles continuam vindo coisas novas, mas só que eu agrego um monte de coisa antiga que eu trago comigo. Mas ser um old school quer dizer que eu tenho que manter a minha origem. Isso. Tenho a origem. Mas a origem é igual para todo mundo, é a base. Porra, a base. Treinamento de força. Cara, você vai fazer como? Com peso, força. Treinamento de força. O que você precisa para treinar força? Vamos lá. Rápido, para você ser básico, seleciona aí exercício. Cara, um agachamento, levantamento, terra pronta. Acabou. Já está treinando força bem. Prioriza isso. Né, cara? Divide isso. E na semana, como é que os caras vão treinar? E pronto. Isso é básico. Isso é antigo. É old school. Tá. Mas aí eu vou agregar alguma coisa moderna. Eu pego um aplicativo, boto aqui para ver a velocidade que a barra tá. Pronto. Agreguei a tecnologia. Posso usar hoje? Amanhã eu não vou usar. Amanhã eu posso nem... Não. Hoje eu não preciso... Mas se eu preciso... Deixa eu ver. O cara tá criando a dificuldade. Falo, pô, cara, essa barra tá subindo, ainda tá lento. Pô, mas como que o senhor sabe? Aí, olha aqui, meu irmão. Pô, tu fez três vezes. A primeira foi assim, a terceira. Pô, a semana passada, quer ver de novo? Você entende? Aí eu vou lá. Faz a... Mackenzie. Quero a tua biopedância, quero a tua avaliação. Começou o camp. Mackenzie, faz outra. Pô, mostra pra ela. Como é que eu sei que ela tá aumentando três quilos a cada... Esse camp três, o outro foi cinco, o outro... Quando chegou era de um jeito, quando chegou era do outro. História com a biopedância. Ficou, pô, bicho. Pô, isso é o quê? Isso é tecnologia. Então, eu não falo... Eu não tô falando pra ela. Falo, quer ver? Toma aqui. Tá aí, olha aí. Aí aumentou. Pô, eu aumentei. Pronto, cara. Eu tô falando, tô vendo, mas eu tô usando a tecnologia pra me ajudar aqui. Pô, tomar esse caminho pra saber até como é que a gente continua daqui pra frente. Se você precisa aumentar mais. Entendeu? Entendi. Como é que tira o peso? Quanto tem de água dentro desse corpo? Vamos ver? Ah, já sei que... Fica tranquilo que tem água suficiente pra tu cortar aí, né? Sobrar um pouco. Então, hoje, é isso. A parte cerebral é a parte que você tem a ciência a teu favor, bicho. Perfeito. Porra, não vai usar o que você... Você tá doido? Vai andar de cavalo podendo usar carro, porra? É a ciência a teu... É isso. É a ciência a teu favor, você aproveita do que ela é, porque é a forma que você tem de acompanhar o processo. Entendi o que eu tô falando. Então, porra, o que eles fizeram com o grappling foi isso, cara. Pegar tecnologia e pegar talento. Sim. Também. Sim. Sim. Eu pego os talentos ali, vou catar esses talentos e vou desenvolver isso aqui. Foi, porra, acabou. Tá dando certo. Tá dando certo. Agora, tu acha que no Brasil vão ter um monte de talento? Porra, sobra. Manaus mesmo. Não, Manaus e qualquer... Manaus. Sim. Vamos descer a rua ali, pega dois moleques aí, birimbola aí, de qualquer jeito aí. Vai olhar e fala, pô, esse moleque leva jeito, hein, bicho? Eu não é. Tem, tem. Tem um gingado. Quando diz, pronto, mas a gente tem um gingado. Tem um gingado, bicho. Pô, esse moleque tem um gingado. Dá liga, hein, cara. Verdade. Então, deve estar cheio de talento. Tem que ter o trabalho, né, cara? Você entende? Tudo tem que... Tudo na vida, cara, você vai ter que ter trabalho. Sim. Ou você vai pegar o modelo que alguém fez que deu certo ou você vai desenvolver esse modelo. Você entende? Vamos lá. Quando eu comecei que não tinha formação nenhuma, porra, eu não inventei nada, meu irmão. Eu fui no modelo do que tinha treinamento. Como eu vim do judô, porra, eu já tinha um modelo de preparação física de luta para judoca, mas já tinha. E comecei nos modelos de preparação física que tinha naquela época. Do que poderia ser feito? E fui. Cara, vou adaptar isso aqui, ó. Isso aqui vai, isso aqui vai. Que tipo de priorização vai? Eu já fazia do judô, mas o MMA, o vale tudo era diferente. Cara, fui buscando o caminho, né? E você vai se desenvolvendo. E a prova que deu certo é toda essa galera que a gente viu contigo que... Ah, cara, muita gente... Voaram, muita gente. É, muita gente. Muita gente voou, né, cara? Muita gente. O trabalho foi legal. O trabalho é legal. É legal, cara. Hoje, pô, cara, vou falar assim, ó, a história. Aí, quando você falou do Anderson, por que o Anderson? Eu falei, cara, quando terminou o Anderson, a última luta dele, quando eu voltei de lá, aí eu voltei, né, para o Brasil, a minha cabeça, cara, chega, vou me aposentar, irmão. Não tenho mais o que fazer nisso. Eu pensei, não tenho mais o que fazer. Esse cara... Fiz tudo o que eu pude com esse cara. Me desenvolvi como treinador. Esse cara foi o melhor, ainda é considerado um dos melhores. Era um dos melhores de todos os tempos. Um dos melhores. Pô, cara, foi louco aquilo tudo. Esse aqui, para mim, deu. Falei, deu, cara. Acho que deu. Pô, eu estava com 63. Estou com 63 anos, cara. Pô, vou me aposentar. Chega, porra. Voltei com essa cabeça. Aí, chego no Brasil, quando eu entro na academia, os moleques me olhando assim, aquela cara, sabe? Sim. Um monte de garoto novo me olhando com aquela cara. Eu comecei a olhar. Falei, caralho. Eu vou abandonar esse moleque. Valeu. Eu vou abandonar esse moleque todo, cara. Porra. Mas eu estava afim mesmo de parar, cara. Sim. Sabe por quê? Porque eu falei, porra, está bom para mim, cara. Eu queria parar com essa sensação boa, com a história. Porra. E eu, na cabeça, bicho, olhando aquela geração nova, aquilo já mexeu comigo. Cara, passou, sem mentir, passou uma semana, duas, não lembro o tempo, mas foi muito rápido. O Megaton me liga e fala, ó, Mackenzie pediu o teu telefone, ela pode te ligar? Eu falo, pô, manda ela me ligar, bicho. Do nada. É, porque o Megaton e o Megaton, a gente tem uma relação. Aí me liga e fala, tio, queria que o senhor me treinasse. Eu, caralho. Pô, a cabeça, o olho brilhou, né? Brilhou na Mackenzie, bicho? Meu olho brilhou. Porra, 26 anos, brilhou. Do jeito que ela estava. Já estava bem, né, cara? Brilhou. Eu falei, porra. Eu falei, pô, cara, tem como eu falar não para você, por causa do teu pai, porra. Mas como eu vou falar não para você e teu pai, porra? Eu vou falar não para você, cara? Eu estou aí, cara. Quando? Quando? A vontade é tal. O senhor vem e eu falo, Mackenzie, eu já estou aí, cara. Não precisa falar nada. Já estou aí. Pô, cara. Eu, tipo, aquele pensamento, pum, foi assim na hora. Foi, pum. Sumiu. Daí descarga. Muito bom. Daí descarga, estava pensando merda. Muito bom. Desculpa todo mundo, mas, meu irmão, eu estava pensando merda, cara. Olha o que aconteceu depois disso tudo, cara. Sim. Porra, cara. É bom demais. Você fazia um trabalho onde você doa seu conhecimento e vê o resultado acontecer. Porra, cara. É bom pra caramba. Pô, o primeiro trabalho repercutiu que nem uma loucura. Sim. Caramba, eu estou com aquele shape, ficou todo mundo, pô, Mackenzie. Pô, imagina para mim a satisfação. É. Caralho, rápido. É verdade. Pô, três meses e bom, a mina virou, virou. Ficou bem. E ela tem o pacote completo. Ela fala o inglês nativo, porque ela nasceu lá, ela é bonita, nota bem, carismática. Pô, só vive sorrindo. Pô, só sorri. Né? Pô, cara, só rir, só rir. Eu falo pra mim, porque tu vive na Disneylândia, bicho. Muito legal. Pô, só rir, cara. Alegre com tudo. Ela é uma menina, meu irmão, ela é uma menina. Você que é menina? Menina, menina. Não, assim, mas menina de jeito de menina. Alegria de viver. Tá aí na flor dela, curtindo a vida. A filha. A filha é uma coisa de linda, assim, cara. E, assim, pelo Megatol, cara, é família mesmo. É tio mesmo. Não é tio, assim, tiozão, não. É tio. Meu tio. Pô, a menina me adora. Então, tipo, me trouxe não só o valor do trabalho, mas me trouxe uma coisa, sabe, de mais uma experiência de vida que preenche, me preenche como ser humano, pô. Vou lá, trabalho, faço tudo que eu posso, mas me preenche como ser humano, uma relação, uma jovem, sabe, que tá ali, um cara mais cascudo, mais velho, que é um tio, que olha como, tem o olhar de tio mesmo, sabe? Eu olho, falo, pô, calma aí, calma aí, bicho. Legal demais, brother. É, é. Porra, meu irmão, só posso te agradecer de novo por essa resenha fantástica, brother. Pô, cara, hoje foi um bate-papo. Porra, meu irmão, solto, troca de ideia. Troca de ideia. Quanto tempo foi, Filipão? Dois horas e quarenta. Que isso, irmão? Porra, bicho. É isso, irmão, resenha livre. Muito bom, cara. Troca de ideia, né? Conversa de barra de esquina. Conversa de barra, brother. Porra, para mim é uma satisfação. Só não teve cerveja, né, brother? Só água com gás. Só água com gás, mas, cara, satisfação. Porra, obrigado, hein, meu irmão. Obrigado. De novo, você é um cara... Você é um cara que dá vontade de ficar de resenha, né, meu irmão? Trocando muitas ideias. Você também, brother. Porra, história. Cara, eu acompanho direto o teu trabalho, as pessoas que você traz aqui, porque você já trouxe gente que eu tenho. Eu tenho muita admiração. Vou falar o nome, posso deixar alguém com o segundo. E aí a galera vai... Mas, pô, você trouxe muita gente aqui, cara, com gabarito, assim, né, em termos do que é arte marcial. Realmente verdadeiros mestres da arte marcial. Você trouxe muitos mestres aqui que deixaram mensagem para mim, que teve valor para caramba. Então, cara, eu sou um cara... Que legal. Eu venho, mas eu sou um cara que eu acompanho. Você vai lá, eu estou sempre marcando. Sim. Estou sempre marcando, assim, a coisa. Porque eu acho que, cara, esse valor de a gente levar a informação para as pessoas é muito importante, né? Muito, cara. Muito importante. Porque você, com a tua experiência, e hoje eu com a minha, que a gente está nessa questão de trabalhar com mídia social, trabalhar com YouTube, trabalhar com internet, a gente sabe que isso, o valor... Muitas vezes você ajuda uma pessoa lá de longe. Muita coisa. Você ajuda uma pessoa que você nunca imaginou que você poderia falar com essa pessoa. Cara, tem um médico, o doutor Otávio, ele acompanha isso aqui desde o início. O cara falou, Alexandre, comecei a treinar jiu-jitsu porque eu assisto o seu podcast. E mudou muito a minha vida. Eu falo, cara, você tem noção. Cara, o poder de transformar, né? É. Transformar a vida das pessoas. Isso é muito bom. É, uma mensagem, às vezes, que chega na hora certa, que o cara está ali para baixo. E, pô, cara... Porra, é isso mesmo que eu preciso de fazer. Faz a diferença. Então, cara, assim, parabéns pelo teu trabalho, pelo que tu faz. Obrigado, Bruno. Porra, parabéns para a tua equipe que produz também o conteúdo com a qualidade, irmão, uma qualidade mesmo incrível que isso influencia muito também. Que ele ali é o cara. É. O cara é bom. Ele ali é o cara. O cara é bom. Sem ele, não roda. Mas isso é importante, né, cara? A qualidade do trabalho que você, cara, apresenta para as pessoas é muito bom. E a tua pessoa, né, cara? Pô, valeu, irmão. A gente não tem nem o que falar da pessoa que a gente conversa. Eu, com a minha experiência de vida hoje, o Cascudo, poderia ser teu pai. Sim. Você sente o caráter, né? A energia da pessoa. Obrigado. A intenção da pessoa, ser uma pessoa boa. Então, quando você transmite isso, independente da forma que você transmite, ou com quem sente desse lado, o mais importante é que do lado de lá, cara, tem um cara que, porra, meu irmão, faz o bem. Porra, obrigado, meu irmão. Propago o bem, irmão. Obrigado, brother. Parabéns, filho. A intenção é essa, a essência é essa. É isso aí. Valeu, cara. Valeu, meu brother. Valeu, valeu. Conectcast, Rogério Camões, galera. Porra. Tchau, 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 tchau E aí